Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Cleomar e a todos que organizaram o evento. O meu trabalho, que vou apresentar aqui, na verdade, é uma... Como sou professor de vídeo e de animação no Instituto de Artes na URGS, eu acabei fazendo um link entre a proposta que o Cleomar colocou, mas o meu trabalho de pesquisa é ligado à arte interativa e microcontroladores, engenharia reversa, mais ou menos alguma coisa parecida com o que a professora Sommer mostrou hoje pela manhã. Então, eu vou começar. Eu estou propondo o vídeo como uma tecnologia assistiva, partindo mais ou menos daquela premissa que o Felipe Dubois coloca em relação a como o vídeo vai se vincular ao cinema na condição de vídeo assist, que é uma técnica que o cineasta pudesse ter acesso ao que ele estava gravando. Então, eu estou trabalhando mais ou menos com essa metáfora. No início, aqui, eu coloco algumas questões iniciais, de como o vídeo vai surgir, primeiramente com uma nuance política e com uma posição contrária à televisão comercial. Depois, uma questão proposta pelo Frank Popper, que ele vai fazer, primeiramente, uma divisão do vídeo em duas situações. Ele usado como dispositivo de registro, ele vai dar o exemplo da arte conceitual, das performances, e poder expandir contemporaneamente para trabalhos que usam tecnologia, como instalações, ou até os trabalhos de multimídia dos anos de 1990, mais ou menos, ou com flash entre 1995 e 2005, como uma forma de registro. E outra questão que ele coloca é do vídeo como uma ferramenta de exploração de linguagens formais específicas de sistemas eletrônicos, como variação de voltagem, chroma key, lag, incrustações, janelas, etc. Inicialmente, a videoarte e a computer art eram duas manifestações distintas da arte tecnológica. E eu coloco uma questão. É possível pensarmos em uma videoarte autônoma em nossos dias? Contemporaneamente, o vídeo passa a ser uma tecnologia de caráter assistivo. Seu uso no cinema, como o vídeo assiste, preconizou a hibridização do vídeo com outros dispositivos tecnológicos. Ele está presente em outras tecnologias, como as artes interativas e participativas, arte computacional, entre outros. Em nosso cotidiano, como dispositivo de controle e vigilância, como imagem e instrumento em cirurgias de alto risco, viagens espaciais, exploração de áreas inóspitas, na internet, como uma forma de compartilhar informações offline, em tempo real, e também dentro de sistemas EAD, para disponibilizar a informação de uma forma mais dinâmica. Essa análise vai ser um breve apanhado histórico em relação ao vídeo, e a forma como ele vai se hibridizar com o computador. Inicialmente, ele vai ter um elo em comum, que poderia se expandir para os dias de hoje, que é o tubo de raios catódicos, que vai ser compartilhado tanto na tecnologia da televisão quanto do computador. Uma das condições inerentes à era do computador é armazenar informações. Tudo é numerizável e acaba em bancos de dados, em consequência disso disponibilizado como um tipo de memória coletiva ou repositório da cultura contemporânea. A informação acaba sendo preponderante em nossa vida cotidiana, sendo assim demanda de um estudo de como ocorrem seus processos e, particularmente, de suas formas de acessibilidade, como de suas implicações estéticas. Por outro lado, a criação de novas tecnologias estetiza o acesso à informação, o que interessa diretamente à pesquisa artística. Aqui estou pegando uma questão que a Florence Meredier vai colocar, que apresenta a videoarte e a arte digital como duas formas de arte que surgiram a partir de tecnologias dispares, mas que, no entanto, começam a se misturar completamente uma na outra. Para a autora, essas duas formas de arte, herdeira dos happenings e das performances, passam a se transformar em uma única linguagem, a partir das obras multimídia dos anos de 1990. A mistura de elementos capturados a partir de fontes analógicas e digitais, associada a uma participação ativa do espectador, aponta para um desenvolvimento que ainda não aparece claramente delineado, propiciando um fértil universo de investigação. O apogeu da videoarte foi apontado por Youngblood, em 1970, em expanded cinema, como uma linguagem independente do cinema e desvinculada de qualquer relação histórica ou teórica com o mesmo, devido à sua instantaneidade e à semelhança com a imagem no espelho, podendo responder em tempo real. Para Youngblood, o vídeo é um evento global e funciona como uma extensão do sistema nervoso, como consciência do planeta, por ele denominada de videosfera. No entanto, apesar de revolucionária, a videosfera apresenta o vídeo e a televisão enquanto abertura planetária da tecnocultura, pecando por colocar o espectador em uma posição desprivilegiada e passiva, sem poder interagir com os eventos que assistia. A televisão revelou-se como uma ferramenta totalitária e alienante, e, por isso, demandava uma postura combativa dos artistas, necessitando de ser virada do avesso e desconstruída. A videoarte foi a sublimação da tecnofobia causada pela televisão. Então, o que eu quero colocar aqui é essa questão desse início da videoarte como algo que, se a gente for analisar em termos do que estava sendo proposto ou pensado ou idealizado no início, a gente vai ver que tem alguma ligação muito forte com o que se produz hoje em outras áreas da tecnologia. O Frank Popper vai fazer quatro divisões para o vídeo. Ele vai fazer, depois daquelas duas primeiras, outras divisões, como videoescultura, videoinstalação e videoambientes. Ele também é o movimento mais radical da videoarte, que ele chama de videoguerrilha, que eram gravados na rua, em atividades cotidianas, com câmeras portáteis, buscando uma expressão política e até mesmo pedagógica nos trabalhos. O terceiro investigou, enquanto mídia, considerando manifestações da videoperformance, expressões mais teatrais, e, por último, uma tendência que explorava o vídeo enquanto dispositivo tecnológico, associando-o a outros dispositivos, principalmente à arte por computador. Popper inclui a videoarte em uma das ramificações da arte eletrônica ou tecnológica, porém, a tendência progressiva da videoarte de usar a tecnologia informática como substrato para sua pesquisa atual. Em sua obra From Tecnológica, o Virtual Art, de 2007, Popper aponta uma tendência para a virtualização. O computador absorve as primeiras manifestações das artes tecnológicas, redefinindo-as e acrescentando novas possibilidades. Ele vai falar que o vídeo vai surgir como uma forma muito específica e demarcada, mas que, no entanto, vai perdendo suas características para se virtualizar. Ele passa a ser mais um dispositivo tecnológico virtual na paleta do computador. Anexados, computador e vídeo, são potencializados. O autor apresentou esse processo como algo inevitável, no entanto, muito promissor. Em outro momento, Popper já havia preconizado que a arte cinética dos anos 1960 subsidiava a emergente arte tecnológica. Para o autor, a arte cinética delineava a integração do espectador com a obra. Bem como a integração entre arte, ciência e tecnologia. Esse processo iniciado com a arte cinética encontraria desdobramentos em nossos dias. Quando as artes tecnológicas se virtualizam, esse processo, iniciado em 1990, encontra seu auge em nossos dias. A virtualização da arte implica em uma abertura onde os artistas e os espectadores compartilham pensamentos e ações. Ele também frisa que essa abertura implica em uma maior liberdade de participação em ação, sem, no entanto, destruir o que antecedeu. Bem, pelo contrário, ele anexa e potencializa o passado. Popper propõe o computador como uma ferramenta espiritual. O computador ficou acessível durante os anos de 1980, período em que foi disponibilizado em universidades e centros de pesquisa, com o lançamento do computador... A tecnologia do vídeo e da televisão apresentam-se comercialmente disponíveis em períodos quase simultâneos. As experiências com a intervenção no tubo de raios catódicos foram as primeiras a despertar a atenção dos artistas. Isso não aconteceu casualmente, mas devido a alguns fatores importantes. Primeiramente, o tubo de raios catódicos e, posteriormente, as câmeras de vídeo tinham um custo relativamente baixo se comparados ao computador e ao cinema, que tinham um custo muito alto. Em segundo lugar, havia uma relativa facilidade de seu aprendizado enquanto linguagem. Ao contrário, o computador, em sua origem, exigia um conhecimento específico. Muitos pioneiros na arte do computador ou eram programadores ou cientistas, que enveredaram para a pesquisa em artes. Ainda artistas que trabalhavam com técnicos, o vídeo surgia como uma possibilidade poética, engajada aos ideais da vanguarda, militante, inovador e transgressivo. O Dubois vai falar desse processo do vídeo, como essa mudança que ele vai sofrer, dizendo que ele vai perder especificidade e vai surgir de uma forma totalitária como um estado vídeo. Para o autor, as animações na internet, as câmeras nos dispositivos portáteis, os circuitos de vigilância, são a prova de que o vídeo está mais vivo do que nunca e presente de forma mais radical em nosso cotidiano. Então, o que eu quero colocar é que o vídeo passa a deixar de ter uma possibilidade, de ter uma autonomia, porque ele tem uma característica mais marcada de um período que o Popper vai chamar de arte eletrônica. Ele vai dividir em, mais ou menos, quatro etapas. Mecânica, que é o cinema ou arte cinética. Eletrônica, que é pelos próprios componentes, as válvulas, as mudanças de voltagem para interferir na imagem ou para mexer na construção do vídeo. E, por terceiro, a tecnológica, onde se tem alguns dispositivos, tipo geradores de efeitos e etc., para poder produzir efeitos na imagem. E uma quarta etapa, que é a virtualização, onde esses dispositivos tecnológicos ficam presentes nas interfaces de edição e de tratamento de imagem no computador. Então, eu acho que vou fechar mais ou menos com essa questão. Se seria possível, hoje, a gente pensar ainda em um tipo de videoarte, ou se é possível uma autonomia do vídeo em relação ao computador, devido ao fato de ele estar, sim, completamente anexado e imbricado em qualquer tipo de operação do vídeo que não passe necessariamente pelo computador. Até pela própria característica dos dispositivos, que cada vez mais as câmeras anexam processadores e procedimentos muito parecidos com o funcionamento do computador. Eu acho que ele funciona de uma forma, um tipo de ferramenta assistiva, no sentido de que ele vai estar presente em outras tecnologias, ou até para gerar conteúdos para alguns trabalhos. Por exemplo, o trabalho que foi mostrado aqui pela menina, muito legal, por sinal, acaba utilizando o vídeo de uma forma indireta. Então, ele deixa de ter a característica formal, que é a manipulação eletrônica e por voltagem, para ter uma manipulação binária e se hibridizar completamente com o computador. Acho que era isso. Obrigado, professor Alberto. O professor Alberto Semeler participa também de uma atividade, de um projeto chamado Diálogos Arte-Ciência, que é uma iniciativa do Media Lab em parceria com a Casa da Árvore, projetos sociais e quatro outras universidades. E, depois das outras falas desta mesa, a gente volta a essa composição. Boa tarde. Minha pergunta vai para o... Não é bem uma pergunta, é mais uma complementação para o Guido Lemos. Em 2012, você esteve na Casa Brasil, em Londres, para fazer uma demonstração do Fogo Player, junto com o Lucinildo Aquino. Eu gostaria de saber um pouco mais dessa demonstração em Londres, nos Jogos Olímpicos. Bom, lá em Londres, a gente, na verdade, tinha a questão do player do cinema colocada na perspectiva do esporte. Lá em Londres, eles estavam fazendo uma gravação 4K e transmitindo para o Japão, para os Estados Unidos, para alguns lugares do mundo. Eu acho que já fizeram alguma coisa em 8K lá. E aqui no Brasil, certamente, tem a expectativa de que sejam feitas gravações, tudo indica que a gente vai ter algumas coisas em 8K. E a gente estava olhando ali, estava fazendo aquela apresentação e tentando ver se saía algum financiamento, se tinha alguma iniciativa, para a gente poder fazer experimentos com esse tipo de tecnologia para transmitir já para espaços, tipo cinema, com telas maiores, com maior resolução. Porque é uma outra coisa também, que essa transmissão de eventos ao vivo para esses espaços aí, conectados, vamos chamar assim, um termo mais geral, a própria arquitetura da sala do cinema vai ter que ficar mais flexível. Porque, por exemplo, se você vai ter um evento cultural, tipo uma ópera, as pessoas estão acostumadas, ficam sentadas, ficam quietas. Mas se você vai passar um jogo dentro de um cinema, se você não tiver um espaço flexível, onde as pessoas possam se movimentar, elas vão quebrar o cinema. Porque na hora que, sei lá, o Brasil está perdendo, aí faz um gol, empate, vira o jogo, só começa a pular em cima das cadeiras e vai derrubar tudo. Então, a questão tecnológica é de levar as imagens, mas também tem uma reflexão até do ponto de vista de arquitetura, de como é que a gente vai configurar e reconfigurar esses espaços para os diferentes usos que eles podem fornecer, como cinema tradicional, como espetáculos culturais ao vivo, mas como espetáculos esportivos e coisas de educação continuada etc. Ali também a gente estava tentando, levou um conceito, que é um negócio que a gente pensou há algum tempo, porque estava fazendo uma demonstração lá de uma outra visão. Quando estava desenvolvendo o sistema brasileiro de TV, uma das aplicações que inspirou e a gente trabalhou foi o que um sistema de televisão digital, onde você tem software executando no receptor, e pode ter outros tipos de aparelhos ali integrando um conjunto de hardware. Você pode usar o celular como segunda tela, como um dispositivo de captura de vídeo, de áudio, e usar isso dentro de uma aplicação rodando na TV. Que impacto isso tem, por exemplo, em uma transmissão de um jogo de futebol, uma coisa desse tipo? A gente pensou em uma aplicação que a gente chamou de torcida, torcida virtual, e a ideia era assim, qual a diferença de assistir o jogo em casa e assistir o jogo no estádio de futebol? É basicamente uma experiência... A diferença é uma experiência acústica e de massificação. Você deixa de ser você e se torna a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians. Então, se você é a torcida do Flamengo, você chama nome o jogo todo, grita, chama a mãe de juiz de não sei o quê. E isso é uma experiência interessante, porque você desestressa, descarrega. Então, as pessoas saem de casa... Porque a experiência visual é mais pobre no estádio do que em casa, em uma transmissão de alta definição. Aí a gente começou a pensar, para a Copa, nesse contexto de ter a possibilidade de assistir coisas, imagens captadas em 4K, em 8K, qual o sentido dessa torcida? O que a gente pode fazer? E aí a gente estava lá na Olimpíada, a gente pensou no seguinte, por exemplo, um subconjunto pequeno das pessoas tem o privilégio de participar ali do evento, porque essa história da torcida, a ideia era que as pessoas ligassem ali o microfone do celular ou da TV, a gente captar o áudio e gerar o som da torcida a partir das pessoas em casa, torcendo em casa. Aí a gente construiu um campozinho, um estádio, assim, com as cadeirinhas, você sentava lá, e se você... Por exemplo, eu estou aqui, eu sento do lado de um amigo meu, lá em João Pessoa, para assistir um jogo que está passando para o Brasil, tipo um jogo do Campeonato Nacional, e eu sento do lado dele e é como se eu estivesse indo com ele para um campo e fico conversando com ele o tempo todo, uma espécie de uma mega audioconferência, com milhões de pessoas. Aí a gente pensou, eu tendo esse som da torcida que está fora do campo, eu posso levar esse som e botar para dentro do campo. E aí em Londres a gente pensou em uma outra coisa, que é o que seria uma imagem da torcida que está fora do campo? Como é que eu crio a imagem da torcida que está fora do campo? Eu começava a pensar em coisas do tipo, eu posso desenvolver uma aplicação para Android, para Apple, e aí o cara entra lá para torcer, a gente começa a pegar o vídeo dele. E aí a gente pega o vídeo e vamos calculando, vamos montando a imagem da torcida. Basicamente, se entrou um cara só, a imagem da torcida é ele. Se entraram dois, a gente divide por dois, quatro, divide por quatro, vai dividindo, dividindo, dividindo. Aí o efeito é interessante, quando chega em um determinado ponto, a imagem da torcida fica como se fosse um tapete, por causa das cabeças. As cabeças ficam com uns pontinhos assim. Aí quando chega nessa hora, a gente corta as cabeças e bota só as camisas, a imagem da cor da camisa. Aí a gente tem a imagem de uma torcida. E aí você vê quem tem mais torcedor. Se é um, por exemplo, está jogando Palmeiras e Santos, fica verde e branco e você tem ali quem tem mais torcedor. O sonho aí é como é que eu faço para botar essa imagem dentro do estádio? Então a gente pensou em usar as muretas ali ou a própria cobertura. Vários desses estádios novos têm cobertura semi-transparente, branco, fosco. Então se a gente conseguisse projetar essa imagem em cima, como tem aquele estádio lá do bairro de Munique ou de um daqueles na Alemanha, mas aquele ele só bota assim a cor do time que está jogando. A ideia aqui seria colocar uma imagem viva que são, sei lá, a Alemanha está jogando aqui, tem 40 milhões de pessoas assistindo na Alemanha e se elas entram em uma aplicação dessa eu tenho 40 milhões de pessoas projetadas em cima. Mas tem uma coisa que é, como é que eu vou projetar se eu tenho uma luz do inferno descendo de cima para baixo? Como é que eu vou projetar imagens naquela coisa semi-transparente? Mas isso era o que a gente estava fazendo lá em Nunes, pensando como é que a gente leva as pessoas que estão fora do campo para dentro do campo e dá um feedback para o cara que está jogando. Ele está jogando, ele está vendo a cor ali, ele sabe quem é que está torcendo, tem mais torcedor, as pessoas que estão fora têm uma presença. Em resumo, era isso que a gente estava fazendo lá. Eu estava pensando que se fosse aqui em Goiás, Vila Nova, eu ia ficar tudo vermelho, ia ficar... Olá, meu nome é Pablo. Estou querendo entender assim, eu tenho alguns trabalhos nesse assunto de tecnologia assistida aqui na Federal mesmo, eu já ouvi falar a respeito de um projeto que o pessoal da física desenvolveu mais de 10 anos atrás, uma bengala com sensor. Naquela época, tinham dificuldade dos projetos irem para a frente, questão comercial, questão do mercado aceitar. Então, quando não vê assim, hoje mudou um pouco, como é que está essas produções? Como é que vocês veem isso hoje? Dos projetos chegarem ao mercado? Deve ser para mim, né? Ótimo. É uma tendência dentro da área de tecnologias assistivas a aproximação entre empresa e instituição de ensino. Porque, até então, a nossa cultura é uma cultura assim, na academia, a empresa à distância, né? Então, alguns editais eram amarrados, por exemplo, pesquisadores amarrados a uma instituição, amarrados a uma empresa, recebem o recurso, a empresa é beneficiada com patente, é beneficiada com desenvolvimento e com venda do produto, e o edital, o valor mínimo era um milhão de reais, podendo chegar até 10 milhões de reais, sobrou dinheiro porque não tinha empresa com know-how para isso. Porque, hoje, as tecnologias assistivas são praticamente, em sua grande maioria, importadas, em cima. Primeiro, a questão da manutenção é um grande problema, a tecnologia, ela vem no pacote, então, qualquer mudança, qualquer adaptação não é possível, a questão da linguagem, há um esforço gigantesco por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação para potencializar o aumento de empresas e aproximar essas empresas das academias, dos projetos que todos os professores aqui apresentaram, para que isso possa tornar um elemento de fácil acesso à população. Então, você teria produtos nacionalizados ou produtos inovadores a custos bem menores para o governo federal e também melhorando a qualidade para o usuário. Então, só benefícios. Então, se você tem alguma ideia e queira empreender a sua ideia, eu penso que nós estamos no momento para isso. Agora, infelizmente, é um movimento que vai depender dessas linhas de financiamentos maiores. A universidade em si, em grande parte dos produtos que nós temos desenvolvido, mais ou menos como o professor está apresentando, ela não tem fins lucrativos, até porque as linhas de fomento que a gente tem recebido, ela nem proporciona esse tipo de comercialização. Há uma questão também de concepção, mas há uma tendência de transformar esses produtos por meio das patentes em processos que possam ser comercializados. Então, muitos protótipos são desenvolvidos, não são levados à frente por falta de recursos continuados. Esse talvez seja o nosso grande problema. Acabou a verba, acabou o projeto. Mas, em síntese, é a tendência hoje na universidade. O professor, acho que queria complementar. Um depoimento da experiência que eu vivi nesse caminho da história da TV, da migração da TV analógica para o digital. Na TV analógica, essa questão de libras e áudio de inscrição, tem um limite da tecnologia, do dispositivo, exibidor, etc. Quando a gente vai para o digital, aí você tem um dispositivo que exibe o aparelho de TV, ele vai embarcar o aparelho de TV interativo, ele vai ter ali uns 300, 400 mil linhas de código rodando ali dentro. Então, é um dispositivo que aumenta muito o grau de complexidade e o que você pode fazer com ele. E aí tem as leis que determinam que a programação tem que ser acessível, tem que mandar closed caption, tem que mandar libras, tem que mandar a audiodescrição. E uma das coisas que a indústria, tanto a rádiofusão como de fabricantes de receptores, fez, foi usada. Tem uma transição tecnológica aí, então vamos esperar para cumprir a lei quando a gente terminar de definir o que é o sistema brasileiro de TV digital e ver como é que a gente vai atender isso lá. Ok, usaram isso como uma desculpa para dizer não vamos fazer agora, vamos mudar e lá vai dar para fazer de maneira muito melhor. E até agora nada aconteceu. E o depoimento, a minha leitura é que realmente as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou visual ou auditiva não são foco de grandes empresas. Elas não estão no roadmap, não são o foco principal. E se a sociedade e essas pessoas não se organizam e de alguma maneira pressionarem e lutarem por seus direitos, as redes de televisão privada não vão se mexer. Mesmo os canais públicos, a gente olha lá, mas por uma questão de limitação, aí não é falta de boa vontade, mas de limitação de recursos. A gente não vê muita coisa acontecendo. Do lado dos fabricantes de receptores, os caras também não vão se mexer porque eles não consideram que 3%, 3%, 5%, 6% é um percentual que vale a pena mobilizar a engenharia, colocar um recurso adicional, alguma coisa a mais no dispositivo. Então, tem que haver uma pressão realmente da sociedade, as pessoas precisam se organizar e lutar por seus direitos. Isso já está em lei, agora aqui no Brasil, estar em lei não significa muita coisa, então tem que fazer, cumprir a lei. só dando um depoimento é que agora o sistema está definido, os padrões estão definidos, a coisa está em produção, está em operação. É a hora de começar realmente a, sei lá, de repente reabrir um debate no Congresso ou em algum lugar que faça com que a lei seja cumprida e as pessoas tenham que resolver o problema. As soluções tecnológicas já foram desenvolvidas, já foram definidas, mas se não houver uma pressão da parte dos usuários, normalmente as empresas não atendem. o exemplo que o professor colocou do ônibus, ele é o pedido número 1, é o 01 dos cegos. É um aparelho como esse para poder chegar no ponto do ônibus, saber que o ônibus está chegando para ele tomar o ônibus correto. Então tem um mercado, mas novamente, acho que a gente já pensou sobre isso, sobre esse problema que o pessoal lá procurou a gente na UFPB, e acho que se não tiver uma legislação ou municipal, ou estadual, ou federal, que determine que isso tenha que acontecer, dificilmente os empresários e as pessoas vão se mobilizar para isso. Acho que, só complementando, a grande dificuldade é porque exige muito investimento em equipe, então se torna um produto muito caro. Então produzir tecnologia desassistível de uma forma geral é muito caro. da parte, por exemplo, do Ministério da Educação, há uma demanda muito grande para a aquisição desses recursos, desses equipamentos. Se for na área educacional, tiver como fim educacional, tem um mercado gigantesco. Agora, desenvolver isso custa caro, demora muito, então por isso que falei, entrar nesses editais, porque é de interesse do governo, então eles estão investindo dinheiro na empresa, dinheiro a fundo perdido, para que ela possa desenvolver o produto. A única questão é que, desenvolvendo o produto, você vai ter que atender as demandas do Ministério da Educação e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é uma produção já direcionada. Nesse sentido, vale a pena pensar. Agora, com relação às demais áreas da sociedade, aí é mais complicado, porque vai exigir essa força, essa exigência da sociedade. Marinho, como é que vocês estão trabalhando com, além do patenteamento desses trabalhos que vocês desenvolvem, como é que vocês levam isso para o mercado, se há algum planejamento nesse sentido? E, para a Débora, como professor do nosso curso de AD, eu percebo que vários alunos acabam invertendo aquela lógica de que isso é um meio para a obtenção de um fim. Parece que o uso da tecnologia se converte em fim, desprivilegiando o papel, claro, da educação. Como é que você vê esse tipo de questão, principalmente atuando junto ao CIAR? Bom, em relação às patentes, nós temos um núcleo dentro da universidade que cuida das patentes. Esse núcleo, até três anos atrás, nós tínhamos pessoas muito competentes, nós conseguimos muita coisa. Confesso que, nos últimos dois anos, as pessoas que estão lá não têm competência alguma com a mudança do novo reitor, a nova reitora já percebeu isso, e está encaminhando para a mudança das pessoas responsáveis, que tem sido muito complicado, muito difícil, se perde muito tempo, se consegue muito pouco, e as pessoas que estão atualmente cuidando do núcleo, elas não sabem, não sabem o que é, não sabem como a coisa funciona. Sobre a pergunta do Cleomar, que nós estamos trabalhando juntos num curso de especialização à distância, inclusive a Gilda, que está aqui também, trabalha com a gente nesse curso, o curso Mídias na Educação. E sabe que eu tive a curiosidade de fazer o seguinte, depois de ler vários projetos dos alunos, eu fiz um tipo de uma montagem com um recorte de vários parágrafos dos superpoderes que os alunos atribuem às tecnologias. Uma visão bem determinista. E, por um acaso, esse é o meu objeto de pesquisa, como que a gente tem muito essa visão de que os impactos, os impactos das tecnologias, a gente pensa muito mais nos impactos tecnológicos do que nos projetos humanos. Que nem a gente estava falando, discutindo essas questões, o problema é muito mais político do que tecnológico, porque as tecnologias estão aí apresentadas. e a gente vê com uma certa tristeza até, depois de várias disciplinas, Cleomar, depois de várias discussões, e cada um com o seu foco teórico, que é plural no curso e tudo mais, a gente falando sobre a importância das mediações humanas e dos projetos e tal, tal, tal. quando a gente vai falar da intervenção na sala de aula, como eles ainda acreditam, depois de todos os estudos teóricos, que realmente são os objetos que vão fazer a diferença e não os sujeitos. Então, talvez esse seja um dos nossos grandes desafios, mais uma vez, com aquela imagem da unidade tripartida, é que a inovação tecnológica e inovação pedagógica não são sinônimos. Porque, inclusive, a gente tem vários projetos de tecnologias incríveis, mas com concepções pedagógicas muito retrógradas. Então, eu acho que a mudança dessas práticas exige uma reflexão teórica um pouco mais densa, talvez até um pouco mais tensa, porque essa visão determinista, mesmo entre os educadores, ela ainda é imperante. São os objetos e não os sujeitos com os objetos que vão fazer a diferença, pelo menos é isso que eu tenho visto no teor dos trabalhos. Bom, as atividades que envolvem as pessoas com deficiência, elas são gerenciadas na Unifesto pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Ou seja, nós temos o registro do que está acontecendo nos seis campos da universidade, em termos de pesquisa, em termos de extensão, em termos de educação. O NAI, esse núcleo, ele tem uma natureza consultiva, uma natureza propositiva. Então, além da gestão dessas áreas que nós estamos vendo aí, ele conta com a participação de todas as classes de servidores, docentes, discentes, técnico-administrativo, e todas as pessoas que têm outras atividades de extensão, de pós-graduação, em todos os campos. Então, essas pessoas, elas têm acesso a reuniões mensais em que há troca dos interesses, das atividades e tudo aquilo que pode ser feito em benefício da pessoa com deficiência. Eu vou apresentar para vocês algumas atividades que nós estamos tendo no momento. Essas nossas atividades, elas são fomentadas normalmente pela FAPESP, alguma coisa de CAPES, muita coisa do próprio bolso, do pesquisador, do aluno ou quem tiver interesse, ou seja, da maioria das coisas. E nós temos também algumas verbas captadas por projetos e programas do Ministério da Educação e também do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como o Cleomar falou para vocês. Dentro das propostas da Unifesp gerenciadas pelo NAI, nós temos o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico para Educação Inclusiva. É a preocupação nossa, não só com aquele aprendizado dos alunos que frequentam em todos os níveis da Unifesp que necessitam dessa assistência, mas também no preparo de docentes, no preparo de pessoas técnicas para que possam desenvolver. Então, cursos de capacitação são feitos, a capacitação nossa é interessante por ser servidor federal, isso dá um acréscimo razoável no final das contas nos salários dos nossos servidores e aumenta muito e aumenta muito a qualidade da preocupação com as pessoas com deficiência. Então, nós tivemos algumas atividades como os mini-workshops em que nós tivemos os servidores participando, nós tivemos cursos de docência inclusiva pela dificuldade, principalmente, com as pessoas, como o Guido falou, os deficientes auditivos. É muito fácil trabalhar com o cego, que é a minha área, mas a linguagem para o deficiente auditivo é incrível. Agora, felizmente, nós temos concursado os professores de Libras que participam dos cursos necessários, mas foi importante formar o docente de como receber esses graduandos nas suas salas de aula. Nós temos como recurso didático a nossa biblioteca central, a sala inclusiva, em que nós temos computadores, nós temos escâneres que facilitam a ampliação, nós temos lupa eletrônica, nós temos réguas de leitura, então, nós estamos com um equipamento que garante um pouco a qualidade do aprendizado das pessoas que têm deficiência visual, principalmente. Dentro das atividades do NAI de sensibilização à problemática das pessoas com deficiência, nós tivemos alguns encontros de acessibilidade, nós tivemos, dentro de festividades de festa junina, julina, por causa do mês que foi feito, atividades que as pessoas participavam de como conviver, do que podia ser feito, a nossa inclusão em relação à deficiência. Nós estamos tendo anualmente o trote, inclusive, ou seja, a recepção dos novos graduandos em todos os campos, eles são recebidos com atividade esportiva, principalmente basquete em cadeira de rodas, em que as pessoas sem deficiência jogam com as pessoas com deficiência e sentem toda a sua dificuldade. E nós promovemos um fórum porque nós estávamos percebendo que no Seis Campos da Unifesp tinha muita gente querendo inventar a segunda roda, ou estava fazendo coisas bastante semelhantes e não compartilhavam o conhecimento. Então, foi uma reunião bastante interessante que todos os docentes e docentes se aproximaram e viram o quanto eles podiam se ajudar e os projetos começaram a crescer um pouco mais. Algumas coisas que estão sendo feitas no momento, eu peço desculpas, nós não temos como mostrar as imagens porque a maioria delas estão em processo de obtenção de patente. Então, certas coisas a gente tem que dizer que está acontecendo, mas não dá para dar muitos detalhes. Nós temos um colaborador maravilhoso, que é até amigo do Ricardo, que é o professor Wagner, uma pessoa que nos encanta na criatividade na área de tecnologia assistiva. Então, alguns projetos que eles têm, primeiro, o sistema de solitação de parada do ônibus. Então, existe o receptor dentro do veículo, existe o receptor no usuário, na maioria das vezes o usuário deficiente visual, mas outras pessoas também com deficiência por causa da propriedade podem fazer uso desse equipamento em que o que ele precisa da linha de ônibus, o motorista tem a parte auditiva e a informação dentro do veículo e ele, onde estiver, percebe a aproximação do veículo que ele vai precisar tomar para o seu transporte. Nós temos uma parceria feita com a empresa Danval, que é uma empresa que está no mercado há 50 anos e que produz equipamentos para veículos e tudo que for automotivo. O mercado é muito grande, porque São Paulo hoje conta com 125 mil ônibus. A cada cinco anos essa frota é praticamente renovada e existe já um estudo em que mostra que para cada ônibus nós temos três usuários que precisariam desse sistema. Então, são mais 125 mil ônibus com três usuários, o quanto isso aí vai gerar, principalmente que esses ônibus são renovados a cada cinco anos. Então, é um mercado garantido para que a coisa realmente possa acontecer. Então, o sistema é um sistema de guia sonoro, composto por um botão acionador com transmissor sem fio e suporte para o usuário, tem um receptor direcional com indicação audiovisual adaptada para identificar o acionamento pelo usuário e o condutor recebe, então, no painel a informação sobre essa necessidade. Outro projeto que está sendo desenvolvido também, que está em fase de patente, é o jogo de celular para auxiliar a aquisição de vocabulário em crianças com deficiência auditiva. Então, é um aplicativo com dispositivo móvel voltado para auxiliar a criança com deficiência auditiva profunda na aquisição do vocabulário. Então, é principalmente usado no processo de educação. Existem algumas vantagens desse sistema em relação ao que já existe no mercado, porque ele tem essa combinação de linguagem icônica simplificada. Outro projeto também que está na fase de aquisição de patente são as lupas de apoio. A lupa de apoio para nós que somos da área sobre oftalmologista, a lupa de apoio para nós na área da saúde ocular, ela é bastante importante para aqueles casos de degeneração macular relacionada à idade. Como o próprio nome diz, a degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira não evitável no mundo hoje, ou seja, são coisas que você não tem tratamento, não tem o que fazer. É um problema de degeneração que aparece nas pessoas a partir dos 60 anos de idade, em que é uma destruição das células que caracterizam pela captação e interpretação das cores e para a visão central, para a visão de leitura. As pessoas vão perdendo essa capacidade, então o que essas lupas fazem é dar condições de ampliar a imagem e utilizar células da periferia que não são células responsáveis pela função principal de cores e visão de leitura, mas através da ampliação ela consegue captar o formato facilitando na comunicação e na leitura por essas pessoas que só têm a visão periférica. Dentro das atividades de pesquisa da Unifesp nós temos essa que eu já disse a princípio que é o Núcleo de Tecnologia Assistiva. Esse foi um projeto aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação em que ele tem a proposta de pesquisa, desenvolvimento, de educação e a extensão. Isso voltado para a melhoria da acessibilidade dos alunos com deficiência na rede regular de ensino do município de Santos. São projetos que acontecem dentro do núcleo temos estratégias interventivas pedagógicas para a prática de esporte que eu vou mostrar para vocês a seguir. Nós temos um laboratório de movimento humano também com propostas de equipamentos que possam auxiliar essas pessoas. Nós temos o desenvolvimento de acessórios, de objetos dentro do design assistivo que melhora as condições de vida, qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. e nós temos projetos também de intervenção nos aspectos e avaliação dos aspectos físicos, emocionais, comportamentais e sociais das pessoas com deficiência que participam de um outro programa que nós temos que é o Centro de Treinamento Esportivo e Capacitação Profissional que nós também podemos mostrar um pouquinho mais para frente. Esse núcleo então de tecnologia assistiva dentro desse projeto de melhorar a comunicação na educação da rede de ensino de Santos. A princípio é feito um mapeamento da região, é feita uma avaliação das condições e trabalha-se na formação de professores e na demonstração do que ele pode usar para melhorar as condições de ensino. Dentro do que se propõe o núcleo assistivo do movimento humano, nós temos esse laboratório de pesquisa, desenvolvimento e de ensino ligado ao pessoal da Universidade da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional em que trabalha muito na acessibilidade, na marcha das pessoas, na locomoção e analisa principalmente a marcha do deficiente visual melhorando a postura, dando uma série de outras correções que beneficiam a qualidade de vida. Também da etnologia assistiva, esses aspectos visuais do design assistivo, através de questionários, de perguntas sobre qualidade de vida, são feitos alguns projetos que facilitam o dia a dia dessas pessoas e tudo é testado através de impressões e máquinas tridimensionais para que as pessoas, o deficiente visual, possa testar e ver se realmente isso pode ser produzido e trazer o benefício que se espera. então são elaborados protótipos e esses protótipos estão sempre analisados a respeito dos seus resultados. Isso é mais um trabalho também feito por uma doutoranda nossa. Nós temos dentro da Unifest também um laboratório de engenharia ocular em que trabalha na educação, na pesquisa para pessoas nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas. ou seja, nós aceitamos e estimulamos a presença desses profissionais, mesmo que não estejam ligados a universidades federais, a que participem das pesquisas que tragam a sua expertise. Nessas áreas, dentro desse laboratório, desenvolve aspectos da neuromecânica ocular, trabalha-se com a microinstrumentação diagnóstica e cirúrgica, na qualidade óptica e cirúrgica e também no desenvolvimento de biomateriais e na biomecânica tisular. Dentro desse laboratório também trabalha-se muito com a tecnologia e design assistivo para as pessoas com deficiência, dentro da proposta do design assistivo, a comunicação com agilidade, o bem-estar físico das pessoas que o utilizam, uma percepção visual agradável do objeto sendo usado, propor independência, dar um bem-estar psicológico e que sejam coisas agradáveis ao toque. Muita coisa dessas atividades acabam gerando outras, são outras propostas que a gente está pensando em desenvolver até em contato que nós tivemos agora nesse congresso com a Suzana, de trabalhar em parceria com o pessoal lá da USP, coisas que a gente precisava complementar dentro do nosso conhecimento. Nós temos também dentro do núcleo de tecnologia assistiva um projeto que se chama Centro de Treinamento Esportivo e de Capacitação Profissional, em que nós trabalhamos com esporte unificado e também com esses usuários para profissionalização, para atender a cota das pessoas com deficiência. Ou seja, os deficientes visuais, auditivos, os deficientes intelectuais que têm interesse. Nós não estamos trabalhando com deficiente físico ainda, motor, por causa dos problemas de acessibilidade no espaço que nós temos. Eles são avaliados, eles desenvolvem esportes por alunos meus que são educadores físicos na linha de oftalmologia esportiva e trabalhando junto com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal da terapia ocupacional, com o pessoal da psicobiologia e do serviço social. Então, a proposta é desenvolver habilidades adaptativas dentro do esporte, ao mesmo tempo, dentro desse ambiente de reconhecimento das deficiências, nós colocamos os nossos docentes, colocamos os nossos alunos bolsistas e eles acabam percebendo a dificuldade da comunicação e eles mesmos vão criando propostas, se identificando melhor com essas pessoas e criando possibilidades de pesquisa e criando novos conhecimentos. E esses mesmos alunos, alunos de administração da Unifesp, eles trabalham no ensino de administração em saúde para essas pessoas deficientes que estão nesse projeto. Então, é incrível que eles chegaram como alunos, chegaram com uma proposta muito bonita de programa, de repente, eles começaram por eles mesmos e pediam, pelo amor de Deus, separa os deficientes visuais dos deficientes auditivos, porque está muito difícil passar o conhecimento para os deficientes auditivos. E isso fez com que os alunos mesmos pedissem para ter cursos de Libras, para poder se comunicar melhor e ter classes para essas pessoas. Então, eles falam assim, não dá para colocar todos nessa história de querer incluir as deficiências, é um pouco complicado quando é muito técnico. Então, isso foi muito interessante o conhecimento que eles obtiveram nesse sentido. E, paralelamente, como nós somos uma universidade predominantemente 80% das atividades na área da saúde, as pessoas que são assistidas lá, eles têm a atenção à saúde necessária porque eles precisam. O CT Capra, então, trabalhou e trabalha com bolsistas nesses cursos de graduação que vocês podem ver aí. Nós temos participação de voluntários, nós temos participação de alunos da pós-graduação Lato Senso e Estrito Senso conosco também e nós temos parceria com algumas empresas. Nós temos parceria com a SPDM que, até há três anos atrás, a SPDM era, continua sendo a dona do hospital universitário, vamos dizer assim, mas depois, com as necessidades legais, ela ficou com dois terços do hospital e a universidade com um terço do hospital, mas ela continua gerenciando as atividades de saúde como a maior empresa de saúde do país. Então, a SPDM abriu as portas para que fosse o nosso laboratório para que as pessoas que fazem a habilitação em administração em saúde pudessem trabalhar lá. Nós temos a parceria também com os alunos da empresa Júnior, da área da saúde e da medicina e da fundação Dorina Noil e da fundação de amigos e das pessoas com deficiência. Algumas outras parcerias existem pelo ambiente da saúde mais antigo que nós temos na Unifesp, dentre eles o GRAC, o Grupo de Apoio da Adolescência e a Criança com Câncer. Eles envolvem um trabalho bastante interessante porque o adolescente com câncer, a criança com câncer, você não determina o tempo que eles vão estar presentes lá e o que eles se afastam das escolas. Então, eles recebem todo o ensinamento e todo o grau, vamos dizer assim, que eles estiverem na escola para que eles não percam o ano. Então, fica muito difícil que você tenha um número de professores com material didático o bastante para atender essa demanda tão diversa. Então, hoje se utiliza muito do iPad que traz as informações o tempo inteiro e eles podem trabalhar. O iPad, para nós, tem sido uma coisa muito interessante também do ponto de vista de reabilitação. Então, aqueles movimentos que as crianças com câncer vão perdendo e que eram feitos de uma maneira muito dura, que faça, 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 hoje nós temos o aspecto lúdico de você ter os joguinhos com o iPad, o movimento que eles fazem para poder acompanhar o joguinho ajuda muito na reabilitação. Então, são coisas bastante interessantes, nós estamos iniciando várias coisas diferentes e eu acredito que em uma próxima oportunidade a gente possa divulgar bastante para vocês quando tiver as coisas mais adiantadas. Muito obrigado. Bom, primeiramente, agradecer o convite de forma um pouco diferente, onde os colegas têm apresentado produtos, têm apresentado resultados de pesquisa. Na minha condição, primeiro de educador e segundo de coordenador do núcleo, eu penso enriquecer mais esse momento podendo informar um pouco sobre um pouco da tendência do que vem a ser tecnologias assistivas para depois a gente entrar um pouco sobre o fluxo desse tipo de trabalho aqui na universidade. Tudo bem? Bom, a ideia de que tecnologias movimentam a sociedade, eu gosto muito dessa frase, desse textozinho do Mário Quintana, diz que se o homem não tivesse preguiça de andar, jamais teria inventado a roda. Então, a ideia das tecnologias enquanto processo de movimento do mundo. Dentro de uma perspectiva sobre tecnologias, antes de chegar no conceito de tecnologias assistivas, a gente já imagina tecnologias como artefatos muito complexos, envolvendo extremo movimento tecnológico, e não necessariamente conforme a gente vai apresentar durante a apresentação. Gosto desse triângulo, onde apresenta os elementos fundamentais da vida, numa perspectiva mais antropológica, o indivíduo vivo na sua relação com o outro, onde possibilita a permanência da espécie e sua relação com a natureza que permite a sobrevivência. Vamos enriquecer daqui a pouco esse triângulo. Então, na busca por sobrevivência, o indivíduo se sujeita a comportamentos vitais básicos, que são os meios. Assim, ele reconhece o outro, ele aprende, ele ensina, ele se adapta e ele perpetua. Então, nesse sentido, o homem, por meio desse processo evolutivo, cria instrumentos, comunicação e sistemas de produção. E é nessa relação que se dá o processo tecnológico. O indivíduo, na sua relação com o outro, desenvolve a comunicação, desenvolve outros elementos, se comunica. O indivíduo, em uma relação com a natureza, desenvolve tecnologia e é nesse processo que se dá a produção, que se dá o trabalho, que se dá a complexidade da nossa sociedade. Então, nesse sentido, tecnologia se traduz também em cultura. Então, é um processo de compartilhamento de conhecimento, de comportamentos e acordos sobre valores. então, assim, tecnologias contemplam o processo de evolução da nossa civilização. Assim sendo, a ideia de tecnologia pode perpassar a ideia de equipamentos, máquinas e outros mais. Então, ao se falar em tecnologia, estamos numa perspectiva mais ampla. Então, tecnologia pode ser vista assim como artefato, cultura, atividade com determinados objetivos e outros mais. A necessidade mais a inteligência do homem gera a inovação. Então, a inovação é um processo contínuo e necessário para a perpetuação de nossa espécie. Nesse sentido, a gente também pode ter uma ideia de que tecnologia é elemento de poder. e nesse processo de poder, muitos deles criados com fins de guerra, com fins de conquista, a sociedade, de certa forma, é beneficiada com tantos meios e tantas formas tecnológicas. Kenske trabalha com a ideia de que é a tecnologia que transforma a sociedade. Então, a tecnologia tem esse poder de transformação social. Já para Castells, é a sociedade que transforma as tecnologias. Então, é um processo que pode ser entendido dessas duas formas. Mas, de uma forma ou de outra, é consenso que tecnologias não são só máquinas. Então, ao se falar tecnologias assistivas, a gente tem que pensar nessa perspectiva que não necessariamente nós estejamos envolvidos exclusivamente com altíssima tecnologia ou tecnologias de ponta. Exatamente nesse sentido que eu quis dar esse aspecto introdutório, até para conhecer um pouco sobre o conceito do que vem a ser tecnologias assistivas. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é não confundir tecnologias assistivas com inclusão digital. Porque tecnologia assistiva, a gente pode entrar como um subconjunto da inclusão social. e a inclusão digital tem uma outra perspectiva. Enquanto a inclusão digital tem muito mais foco no aspecto do acesso em si, as tecnologias assistivas têm um outro foco, um outro público e um outro movimento que a gente vai entender um pouco nesse conceito. Está bom? Quando a gente vai buscar conceito do que vem a ser tecnologias assistivas, há uma confusão nas legislações. Então, as legislações trazem elementos e pontos que necessitam de um certo entendimento pela comunidade científica. Então, tecnologia assistiva se confunde com ajuda técnica, se confunde com tecnologias de apoio. É tudo a mesma coisa ou não? O decreto 2298 traz uma ideia de tecnologias e o meu aqui é um outro e eu ia trabalhar. Bom, vamos lá. Ele traz esse conceito de elementos, as palavras-chave que eu queria elencar ali, os elementos numa ideia de compensação, elementos que se permitem compensar as limitações funcionais da pessoa portadora de deficiência. Então, essa legislação trabalha com essas terminologias que são terminologias daquele momento histórico ali. então, a ideia de pessoas com deficiência e também mobilidade. Só que a mobilidade está dentro da perspectiva de pessoas com deficiência. Já o decreto 5.296, ele já avança no conceito de tecnologias assistivas, ainda na terminologia de ajudas técnicas. Ele já traz aquele nome elementos, ele já consegue traduzir elementos como produtos, como instrumentos, como equipamentos ou tecnologias adaptadas. Novamente, o foco é trabalhar a ideia das funcionalidades e acrescenta tanto a pessoa com deficiência agora acrescentando também a mobilidade reduzida. Já é um conceito que traz de novidade. Outra perspectiva é a ideia de autonomia, sendo ela assistida ou autonomia total, que depois a gente vai entender o que significa isso. Galvão Filho vai trazer uma compreensão de um conceito de aproximação entre aquelas terminologias. Ele vai trazer o seguinte, através lá do Comitê de Ajudas Técnicas, uma definição mais abrangente e a definição que a gente tem utilizado dentro da área de tecnologias assistivas. Então, tecnologias assistivas são estudos desenvolvidos pelo mesmo que apontam a aproximação entre tecnologia assistiva, ajudas técnicas e tecnologias de apoio. Essa é a compreensão de que, quando a gente está falando desses três elementos, a gente deve entender como sendo a mesma coisa. Nesse momento de confusão de terminologias legais. Agora, sim, o MEC traz uma definição que, em 2007, com esse Comitê de Ajudas Técnicas, é reformulado. Então, quando a gente fala de tecnologias assistivas, nós estamos falando efetivamente de quê? Uma área de conhecimento de característica interdisciplinar. Isso é muito interessante e importante porque envolve muitas áreas do saber. Normalmente, se pensa tecnologia assistiva mais na parte médica. E aqui, como foi apresentado, houve uma variação bem interessante dessas perspectivas. Trabalhos na área de vídeo, trabalhos na área de produção e inovação e trabalhos também na área médica. É uma área de conhecimento interdisciplinar que engloba tanto produtos, agora acrescenta novidades. Recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Aqui traz uma definição mais ampla. Então, a aplicação das tecnologias assistivas trabalhando também com metodologias, serviços e processos. Então, a ideia inicial de tecnologias não sendo exclusivamente a ideia de equipamentos, materiais, se aplica dentro dessa nova concepção. E há uma abrangência maior, porque, além da parte do acréscimo de outros elementos, ele trabalha a ideia da pessoa com deficiência, com incapacidades e também a mobilidade reduzida que traz o conceito anterior, visando a autonomia, que é também contemplada na anterior, mas também a independência e a qualidade de vida, com foco em inclusão social. Então, quando a gente fala em tecnologias assistivas, nós estamos tentando trabalhar dentro dessa abrangência de possibilidades. Então, tal conceito é mais abrangente do que ajudas técnicas e visa a independência da autonomia do usuário. Então, a terminologia mais adequada que a gente utiliza hoje é tecnologias assistivas, porque, além de englobar ajudas técnicas, tecnologias de apoio, traz outros conceitos mais abrangentes. Bom, tecnologias assistivas, nesse sentido, podemos entender lá no conceito de recurso, o que vem a ser recurso como equipamento utilizado pelo aluno, e aí o Bercht traz um conceito de aplicação exclusiva em sala de aula, e serviço como sendo aporte, como sendo apoio, como sendo outros processos que também podem ser transformados em tecnologias. Aqui eu trago alguns exemplos de imagem que podem nos auxiliar nesse conceito de tecnologias assistivas. Então, são algumas imagens que podem nos dar alguma clareza. Inicialmente, eu queria que vocês dessem uma concentrada nessas figuras, nessas cinco figuras, tentando encontrar algo de comum entre elas. O que será que a gente poderia elencar como algo comum entre essas figuras? a gente poderia arriscar algumas coisas? Apoio, o que mais? Autonomia, porque estão sozinhos, o que mais? Prótese, e outros elementos que a gente pode tentar trazer. Bom, a ideia, talvez, a diferenciação. Por exemplo, aqui nós temos um teclado que é um teclado adaptado, possivelmente uma pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade, uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo. Uma senhora com dificuldade de locomoção, um cadeirante, uma pessoa possivelmente surda utilizando um telefone através do teclado e aqui duas pessoas correndo, uma com uma prótese e a outra sem prótese. Então, a ideia da diferenciação é um processo interessante nas tecnologias assistivas. A ideia de diferenciar para dar igualdade de condições. E essa ideia de igualdade de condições é bem representada por essa figura. A gente observa a pessoa com a prótese e totalmente na condição de poder se desenvolver com autonomia. Então, se tem dois elementos aqui que a gente poderia destacar, seria a adequação de recursos ou materiais que pudesse dar uma certa igualdade de condições para a autonomia dos sujeitos. Então, essas figuras trazem um pouco o que vem a ser o conceito de tecnologias assistivas. Lembrando que todos os elementos aqui estão se traduzindo em produtos. As tecnologias assistivas vão além do produto. A proposta, o processo, o projeto, a metodologia também pode ser, conforme o conceito, trabalhado nessa perspectiva. Então, nesse sentido, a tecnologia assistiva tem como objetivo proporcionar autonomia total assistida de seus usuários, promovendo, dentro dos limites de impostos, melhor qualidade de vida e inclusão social. Isso vai tranquilizar, de certa forma, a gente no momento em que há uma variedade, um mix de oportunidades de trabalho. Bersh e Pelosi trabalham com algumas possibilidades de atividades na área de tecnologias assistivas. Por exemplo, recursos pedagógicos adaptados. Então, é uma área que merece uma atenção especial. Podem surgir inúmeros propostas, projetos dentro dessa perspectiva. Outra, por exemplo, comunicação alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, recursos para atividades da vida diária, adaptações de jogos e brincadeiras na perspectiva de recreação, equipamentos de auxílio para pessoas cegas ou com baixa visão, equipamentos de auxílio para pessoas surdas ou com perdas auditivas, controle de ambiente, adequação postural, mobilidade alternativa, órteses e próteses e projetos arquitetônicos para acessibilidade. Essas são algumas áreas de possibilidades de trabalho dentro da perspectiva de tecnologias assistivas. Algumas áreas de conhecimento têm um melhor foco para esse tipo de trabalho. porém, a ideia do trabalho interdisciplinar e envolvendo também outras áreas do conhecimento são sempre essenciais naquela perspectiva da ideia e da inovação. Bom, quando aqui apresentado em termos de oportunidade para que a gente possa pensar em formação nessa perspectiva de tecnologias assistivas, nós temos aí, segundo o último censo, uma população brasileira com 190,7 milhões de habitantes, sendo que 84,35 vivem na zona urbana, 7,8% da população tem idade entre 55 e 64 e 7,4% com idade acima de 55 anos, igual ou superior a 65 anos. Então, isso mostra que nós temos uma parcela grande da população em processo de envelhecimento. A ideia da mobilidade reduzida encaixa bem nessa perspectiva enquanto público-alvo. outro público a ser abrangido dentro da perspectiva do trabalho em tecnologias assistivas é a população com algum tipo de deficiência. Também, segundo o último censo, 45,6 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. Lembrando que a lei define deficiência quatro tipos, tendo uma quinta, que é a reunião de mais de uma dessas quatro, que é a deficiência visual, a deficiência auditiva ou surdez, deficiência intelectual e a deficiência física. E a deficiência múltipla é a junção de mais de uma dessas. Então, são esses quatro tipos de deficiência podendo ter a quinta a junção de mais de uma. Então, 45,6 milhões, sendo mais da metade do século sexo feminino, são dados para a gente pensar, esse é um cenário a ser pensado. Então, é necessário que nós, enquanto universidade, nós, enquanto pesquisadores, possamos estar pensando em produtos, processos que possam viabilizar apoio e suporte a esse tipo de atendimento. Na parte de educação, nós temos alguns dados que podem nos auxiliar. Por exemplo, a ideia de alunos, as matrículas por faixa etária, e aí há uma distribuição de alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, 2010, para a gente ter noção, 3,5 milhões dentro de uma perspectiva de queda de 10%, que a gente vai ver mais à frente. Está ali. Conforme o ensino para pessoas desse público da EJA esteja avançando, há, naturalmente, uma redução desse volume de pessoas, mas é um número muito considerado na escola, um público a ser pensado dentro da perspectiva de tecnologias assistivas educacionais. com relação à distribuição por percentual, observem uma grande concentração no ensino fundamental 2. Aqui eu não levei em consideração o ensino superior, a EJA, mais especificamente, é focada na educação básica. e aqui pessoas com deficiência para que vocês possam entender um pouco da curva que até então, antes de 2007, tinha um comportamento e agora hoje nós temos outro tipo de comportamento. Então, pessoas com deficiência até então segregadas em escolas especiais, ou seja, escola para cego, escola para surdo, escola para deficiente físico e assim sucessivamente, há um movimento de inclusão, ou seja, de trazer essas pessoas com deficiência para a rede regular de ensino. Então, observe aqui que esse gráfico azul, escolas especiais ou escolas exclusivas para pessoas com deficiência, há uma redução drástica, há uma curva decrescente, enquanto a presença de pessoas com deficiência nas escolas regulares, um acréscimo e uma tendência mundial. No mundo todo, se discute a presença da pessoa com deficiência na sala de aula comum. Então, isso a gente pode acompanhar por esse gráfico em termos de evolução de matrículas. Observe lá, na classe especial de 2007, depois das políticas de inclusão, praticamente tendendo a zero, enquanto que, nas classes comuns, um crescimento bem acentuado. O comportamento também, a grande parcela daquele grupo do gráfico maior, da tendência maior, esse da linha vermelha, é concentrado em escola pública. E pouca parcela em escola particular dentro da perspectiva de escola regular, escola comum. Já naquele gráfico menor, a grande concentração de pessoas com deficiência é na escola privada, dentro da perspectiva de ensino para pessoas em escolas exclusivas, escolas especiais. Por que a gente tem que pensar nisso? Quando a gente pensa em desenvolver algum projeto, alguma ação, algum recurso que tenha como foco tecnologias assistivas, na perspectiva educacional, esses dados têm que ser levados em consideração. A quem nós vamos atingir e de que forma isso efetivamente vai transformar a sociedade em que a gente se encontra. Bom, quais são os nossos grandes desafios? O primeiro deles é que tecnologias assistivas não bastam por si próprias. Então, é necessário, conforme apresenta a Beste, que tenham profissionais que possam avaliar esses recursos, que possam realmente captar quais são as demandas. E uma das reclamações que é constante de associações de pessoas com deficiência é que, muitas vezes, a gente desenvolve muitas tecnologias para as pessoas com deficiência, mas não com as pessoas com deficiência. Então, é necessário, sempre quando se pense em tecnologias, que interajam essas pessoas, que tragam elas para a discussão, até para que a gente possa entender qual é a demanda, quais são as limitações e quais são as possibilidades de desenvolvimento. Então, é necessário equipe, é necessário que avalie, que primeiro faça um diagnóstico, uma das prerrogativas da tecnologia assistiva é que a pessoa não se adapte à tecnologia, mas que é a tecnologia que possa estar adaptada ao cidadão, à pessoa. Então, nesse sentido, é necessário que ela esteja envolvida. Então, o envolvimento de profissionais, um processo de avaliação diagnóstica, a implementação, a avaliação, um processo cíclico, é necessário. bom, aqui na Universidade Federal de Goiás, nós temos muitos projetos sendo desenvolvidos, porém, ainda de forma independente. Muitos professores, pesquisadores, com as suas linhas de investigação, desenvolvendo coisas fantásticas e maravilhosas. Aqui eu dou um pequeno, mas assim, bem simples exemplo de algumas ações que têm sido desenvolvidas. Mas mapear isso na universidade não é tão simples, é um processo complexo. Então, um dos desafios do núcleo de acessibilidade é tentar angariar todas as... é tentar reunir todos os projetos, conhecer todas as particularidades e tentar dar apoio, suporte e, ao mesmo tempo, proporcionar esses encontros das pessoas. Então, por exemplo, a professora Érica, lá na arquitetura, tem desenvolvido trabalhos fantásticos dentro da perspectiva de mobilidade urbana. Nós temos uma proposta de tentar construir uma rota acessível aqui na Universidade Federal, já que o nosso campus, também, professor, é inacessível a pessoas com mobilidade reduzida. Então, se nós não conseguimos, inicialmente, tornar o nosso campus inteiro acessível, que, pelo menos, façamos rotas acessíveis, ou seja, rotas que possam interligar espaços mais comuns, com maior volume de usuários. Aqui nas artes visuais, nós tivemos o enorme prazer de ter o professor como sendo o nosso grande parceiro, o Media Lab. Nós também entramos com o projeto no MCTI, e a gente recebeu aquele recurso, recebeu, assim, ganhamos, mas ainda não recebemos, aquele recurso de 500 mil reais lá para desenvolvimento do núcleo de tecnologias assistivas. E foi muito acertado a nossa aproximação, porque, no Media Lab, tem tudo para desenvolvimento dessas tecnologias. Já tem pessoas que já fazem esse trabalho, só que agora nós temos um espaço privilegiado para o desenvolvimento desses materiais e desses recursos. Na área de computação, tanto o Hugo tem... Paralelamente, a gente não sabia que a gente estava um auxiliando também o outro na construção do site, dentro dessa perspectiva do design universal, que é essencial, ou seja, uma página que todos possam ter acesso, essa ideia, que não seja uma página... Ah, nesse link é para pessoas surdas. Não, nesse link já é para... Não, que seja um site todo acessível para toda e qualquer pessoa e o site está sendo desenvolvido e muitas coisas estão sendo trabalhadas. O Fabriz, lá da área também de computação, tem desenvolvido enormes tecnologias, inclusive na sua área, professor, ele tem desenvolvido vários estudos sobre a questão ocular, utilizando a inteligência artificial, eu acho que é um processo muito rico, ele também passa a estar conosco nesses projetos. Na faculdade de educação, recentemente, a gente recebeu um recurso de equipamentos e materiais, nós estamos montando lá na faculdade de educação um laboratório onde a gente possa estar construindo e desenvolvendo tecnologias de apoio numa perspectiva acessível, de apoio ao professor em sala de aula. Então, na faculdade de educação, a gente pensar projetos, metodologias e propostas que possam contribuir para a acessibilidade nas escolas. De uma forma geral, é necessário parcerias e projetos que possam nos dar condições desse tipo de trabalho. Eu dou um recado agora para os nossos participantes, em grande parte são estudantes, são iniciantes nessa linha de pesquisa. Algumas demandas que são essenciais para que as tecnologias assistivas possam ganhar impulso. Lembrando que, quando se fala em tecnologias assistivas aqui no Brasil, pelos conceitos e pelas dificuldades de um conceito universal de tecnologias assistivas, vocês têm consciência de que é algo muito novo, é algo muito recente. embora muitos pesquisadores tenham desenvolvido tecnologias assistivas, mas que se traduz nessa ideia, nós estamos falando de coisa bastante recente. Então, as demandas são por pesquisadores, ou seja, tanto alunos quanto professores em alto nível, equipe multidisciplinar que trabalham de forma interdisciplinar, eu acho que esse é o grande desafio, aqueles projetos individuais, cada um nos seus cantinhos, acho que a gente tem que juntar as áreas, porque cada um com a sua competência, acho que a gente vai somando e a coisa vai ganhando corpo, vai ganhando forma. Inovação, acho que o tempo todo nós precisamos inovar, precisamos entender qual é a necessidade e, a partir dela, gerar produtos, serviços, materiais, metodologias que possam se traduzir em tecnologias assistivas. Precisamos de criatividade e aqui nós temos um fórum privilegiado, que é um grupo que se tem um ponto forte é a criatividade, precisamos de conhecimento, muito conhecimento, muito estudo e muito avanço e trabalho colaborativo com o empreendedorismo. Então, são algumas demandas que eu penso que são essenciais para que a parte de tecnologias assistivas possam ser desenvolvidas e impulsionadas. Eu trago aqui algumas referências utilizadas e tenho o maior prazer disponibilizar esse material para quem quiser ter acesso. Então, agradeço aqui a oportunidade e estou à disposição num próximo momento para o debate. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participação aqui no evento. Meu nome é Débora, eu sou uma paulista de alma carioca que acabou parando aqui em Goiás, sou professora adjunta do Ministério da Defesa, acreditem, eu trabalho no Exército Brasileiro, pois é, como professora, que coisa, não é? E o meu marido que trabalha na Brigada de Operações Especiais, ele veio transferido aqui para Goiás e foi assim que eu vim parar aqui na UFG. Então, eu estou aqui em exercício provisório, mas trabalhei a minha vida toda com educação, agora trabalho na pós-graduação do Ensino Militar e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês algumas reflexões sobre a questão das tecnologias do ponto de vista pedagógico. O Frei Beto costuma dizer que cada ponto de vista é a vista de um ponto, na realidade. E, na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês esse meu ponto, esse lugar de onde eu vou falar. E, quando o Cleomar me mandou um e-mail me convidando, eu li, tirei o óculos, botei de novo e falei assim, poxa vida, mas eu falei que o Cleomar ia a mesa sobre o que? Ele é a tecnologias assistivas. Eu falei, mas eu acho que eu não teria exatamente uma contribuição. Aí devolvi o e-mail para ele, falou assim, Cleomar, tive uma ideia partindo daqui, pode ser. Aí agora a mesa está a tecnologias assistivas e educativas também. É, e não foi bem, pode ser. Falei, que ótimo, que legal, gostei muito dessa ideia. Que bom, né? E, na realidade, eu quero compartilhar um pouco com vocês desse ponto de vista, dessa vista de um ponto, enfim, partindo até da própria proposta da mesa. Na pedagogia, dizem que os pedagogos são chatos. Na verdade, vários amigos já me disseram isso, acho que nós somos um pouco chatos mesmo, até porque um dos ranços da pedagogia é uma dificuldade grande da articulação entre a teoria e a prática. Infelizmente, nós temos grandes teóricos, muitas vezes, desvinculados das questões práticas. E o desafio é justamente esse, articular as teorias e as práticas, entre o teoricismo e o praticismo, encontrar um ponto de equilíbrio por meio do qual as coisas possam dialogar. Que as nossas práticas possam fazer sentido a partir do estudo das teorias e que as nossas teorias possam estar a serviço da prática também, porque, senão, as coisas não têm razão de ser. E, quando a gente fala pedagogicamente em tecnologias assistivas e educacionais, a primeira coisa que a gente pensa é assim, existem tecnologias assistivas e existem tecnologias educacionais, mas a gente pode pensar de uma outra forma também sobre isso, que seria o caráter assistivo das tecnologias e o caráter educacional das tecnologias, porque nem todas as tecnologias foram pensadas ou concebidas para a educação ou para o apoio assistivo. Eu trabalhei com uma consultoria no Helena Antipof, no Rio de Janeiro, e eu me lembro muito bem ouvindo os colegas compartilharem suas experiências, e era um grupo que trabalhava com alunos da rede com paralisia cerebral, e ela dizia assim, Débora, as professoras têm os objetos e alguns adaptadores e teclados quando os alunos vão digitar alguma coisa quando vão tentar desenhar. E uma coisa muito simples que a gente explica para as pessoas é pegar um pedaço de fita crepe para poder colar a folha, para que essa folha fique parada, para que eles consigam mexer com isso. E, na realidade, na área pedagógica, nós temos muitas tecnologias pensadas para fins educacionais, os denominados objetos de aprendizagem. Mas também a gente pode pensar na aprendizagem como objeto, ou seja, que eu posso fazer uso pedagógico de algumas tecnologias, ainda que elas não tenham sido pensadas para determinados fins pedagógicos. E isso aponta para o trabalho criativo do professor, o que não é nada fácil. Passar na frente de um outdoor, ver uma imagem, um filme, um equipamento, e fazer um uso pedagógico desses objetos todos na sala de aula. Então, esse é mais ou menos o nosso raciocínio como a gente pensa. Mas, para a nossa conversa de hoje, para a vista de um ponto, e foi essa figurinha que a gente trocou no e-mail, Cleomar, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente a fecundidade da psicologia soviética para nós pensarmos a questão das tecnologias assistivas e também educativas. no nosso meio pedagógico, esse nome é um nome muito conhecido. Eu não tenho certeza se entre os colegas das áreas médicas, da comunicação e de outras áreas, esse teórico tem a força ou a mesma representatividade que tem para nós, profissionais da área de educação. Mas, na realidade, esse teórico soviético que desenvolveu uma teoria que é na virada do século XIX para o século XX, que permanece como uma teoria muito atual, morreu aos 37 anos de tuberculose, muito novo, uma morte muito precoce, mas que deixou para nós um estudo muito fecundo sobre as relações entre linguagem e instrumentos culturais e desenvolvimento cognitivo. Muito antes de McLuhan e dos teóricos da década de 60 que falavam sobre a equação oralidade escrita, Vygotsky já dizia no início do século XX que comunicação é poder. E eu aproveitei para pensar essa imagem de abertura do nosso evento, que é esse olhar, para nós pensarmos, com o Vygotsky como ele desvia o olhar da deficiência do biológico para o social e como a ideia dos mecanismos compensatórios que são construídos socialmente, eles são capazes em diversas circunstâncias de garantir ao sujeito um empowerment, um empoderamento no sentido cognitivo através dos instrumentos tecnológicos que podem ser próteses, que podem ser linguagens digitais, outras linguagens e tantos outros instrumentos. Então, gostaria de fazer um pequeno resumo para vocês dessa provocação teórica que eu acho que ela traz uma contribuição muito grande para as nossas práticas em todas as áreas. Um dos pressupostos básicos dessa teoria histórico-cultural é que o processo de desenvolvimento humano tem o seu curso alterado por volta dos dois anos quando a criança começa a falar. Porque, nesse momento, a fala e o pensamento passam a manter uma relação visceral, ou seja, é por meio da fala que o sujeito expressa o seu pensamento e o seu pensamento só é possível através da fala, da linguagem que se transforma num instrumento desse pensamento. E, partindo desse pressuposto, o Vygotsky vai nos dizer o seguinte, que o desenvolvimento humano se transforma de biológico em cultural por conta da linguagem. Ou seja, se o sujeito tem o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da linguagem, ele estava falando da fala, mas a gente pode pensar hoje em várias linguagens, a gente pode pensar numa partitura musical, na linguagem digital, nas artes, enfim, na linguagem corporal e em tantas outras linguagens que a gente puder pensar, cinema, fotografia, seja lá o que for, ele vai dizer o seguinte, que o desenvolvimento das funções mentais superiores, elas só são possíveis através da linguagem e que, portanto, o sujeito que tem uma deficiência, entre aspas, nessa conexão entre o pensamento e a linguagem, por exemplo, se nós ficarmos aqui cinco segundos com os olhos fechados e os ouvidos tapados, qual seria o nosso canal de comunicação com o mundo? Quase que nenhum. Então, até um, se vocês tiverem a curiosidade de ver, puxar pelo YouTube um vídeo chamado Borboletas de Zagorsky. É a experiência da escola Vygotskyana na cidade de Zagorsky, na ex-União Soviética. É uma escola de cegos e surdos, uma escola totalmente fundamentada nos pressupostos da teoria histórico-cultural e, quando a gente olha que aquelas pessoas falam e se entendem através do tato e de tantas outras linguagens e instrumentos, a gente fica se perguntando assim, nossa, se eles conseguem fazer isso com os cegos e com os surdos, imagina o potencial dessa teoria para essas pessoas e para aquelas que não têm essas deficiências. em suma, ele vai nos dizer, então, que se nós temos, se nós tivermos um comprometimento no desenvolvimento da fala ou de outras linguagens, posteriormente, as nossas oportunidades e capacidades de desenvolvimento do pensamento complexo serão prejudicadas. E é justamente por isso que ele vai dizer que a deficiência, ela não é exatamente, ou não completamente biológica, mais social, porque se nós formos capazes de construir instrumentos compensatórios ou mecanismos compensatórios, como as imagens que você mostrou, Ricardo, é como se essa deficiência fosse parcial ou completamente anulada. E aí, pode passar, Cleomar, por favor? Essa é a lógica do pensamento vigotskiano, várias coisas, o que você tinha colocado que era poder? Tecnologia é poder. Então, e ele vai dizer que comunicação é poder, porque é através da comunicação que nós... A comunicação é condição sine qua non o desenvolvimento do pensamento. E aí, é interessante pensar, a gente pensar, então, nas questões das tecnologias assistivas e também nas tecnologias educacionais. Pode passar, por favor? Com esse conceito de educação trabalhado pelo Vygotsky, ele compreende a educação como um processo de reequipamento. Para ele, ele entende a vida como luta criativa. As bases do pensamento vigotskiano são bases marxistas, então, ele sempre vai pensar na questão da constituição do sujeito humano através das relações de trabalho e das suas lutas e das contradições. E ele usa essa metáfora bélica para pensar a educação como um processo de reequipamento, ou seja, que a criança, o jovem, depois o adulto, eles vão se tornando cognitivamente mais poderosos na proporção do uso das tecnologias disponíveis. Então, esse processo de reequipamento, se a gente for pensar hoje na educação ou também na questão da acessibilidade, nós vamos, assim, meio que estar alinhados com essa lógica Vygotskyana, não é? Porque as pessoas, elas têm mais chances de desenvolver o diálogo, a interatividade, a produção cultural e também os acessos e tantas outras coisas através desse processo de reequipamento, que não é apenas físico, ele é também cognitivo. Porque esses artefatos, instrumentos e tecnologias, eles dão condições ao sujeito de desenvolver um pensamento mais complexo. Naquela época, quando Vygotsky começou a teorizar, eles tinham um desafio muito complexo. A meta da denominada troika soviética, que era Vygotsky, Leontiev e Luria, eles queriam desenvolver uma nova psicologia. E eles precisavam desenvolver essa nova psicologia porque eles tinham que dar conta de uma nova sociedade e da inclusão de pessoas, pensem, num conjunto de localidades com milhões de analfabetos e também com pessoas deficientes. Então, a ideia é que essa teoria deveria ser capaz de explicar ou de contribuir na prática para a inclusão de todas essas pessoas, quer dizer, analfabetos e pessoas com deficiências. Por isso, Vygotsky dedicou uma boa parte dos seus estudos à defectologia, que seria o próprio estudo dos defeitos, daquilo que é defeituoso ou da deficiência propriamente dita. E, quando ele discorre, quando ele estuda e reflete sobre a defectologia, ele retira o foco do sujeito, da questão da deficiência como algo individualizado ou individualizante, que é próprio da pessoa, para a dimensão social. Porque ele vai dizer o seguinte, que a maior dificuldade da pessoa com a deficiência não é a sua relação com o meio físico, mas é a complicação ou, talvez, o comprometimento nas suas relações sociais é que vai fazer com que ela sofra os maiores prejuízos. Porque a pessoa aprende a cortar uma cenoura, a tocar, atravessar a rua, mas ele vai dizer que, justamente, o desenvolvimento das funções complexas ou das funções mentais superiores que dependem da mediação humana, elas vão ficar extremamente comprometidas. Por exemplo, se o sujeito não puder ouvir, se ele não puder enxergar, se ele não conseguir se comunicar. Então, eu acho muito interessante a gente pensar essa perspectiva das necessidades ou das eficiências ou dos defeitos, enfim, como algo que não é de responsabilidade apenas do sujeito. Não é o sujeito que carrega aquilo consigo, mas existe uma dimensão coletiva, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, que, como as pessoas podem pensar... Na verdade, nós temos muitos agrupamentos e poucos grupos, que esses grupos de pesquisa e de reflexão, quando você toma esse desafio como um objeto de pesquisa, por exemplo, essas questões deixam de ser uma propriedade do sujeito deficiente, entre aspas, para se transformar num desafio, num desafio da sociedade como um todo, dos acadêmicos, enfim, das políticas públicas e do que mais a gente quiser pensar. Então, o defeito afeta mais as relações sociais do que as do sujeito com o próprio ambiente. E, como o desenvolvimento do pensamento complexo depende dessas mediações sociais, se essas relações são comprometidas, obviamente que o desenvolvimento desse sujeito também fica comprometido. Eu coloquei essa foto como exemplo. Ele é um ilustrador que tem uma doença degenerativa. E aí, essa matéria, outro dia, eu vi há algum tempo, um mês mais ou menos, no site do Universo Online, mostrando o sistema que ele utiliza para poder desenhar, porque ele não tem mais movimentos, com os olhos. ele até dá o depoimento que, depois de construir os desenhos, ele fica muito cansado, porque o peso que ele sente é enorme. Mas, mesmo com a doença degenerativa e tudo mais, ele não consegue enxergar e tal, eu trouxe duas imagens de algumas das produções desse ilustrador, que é possível através dessa tecnologia. Um exemplo bem típico dessa reflexão Vigodskiana, não é? que uma limitação biológica é superada por uma construção tecnológica que é social, que é coletiva, que é fruto do trabalho de pesquisadores, de pessoas que dialogam, e que pensam no consenso e no dissenso, o que eu também acho muito importante, porque o dissenso, ele também, entre o consenso e o dissenso, a gente chega ao bom senso, porque a gente precisa também discordar, ter vários pontos de vista para poder ter uma síntese mais rica, porque todo mundo pensando igual e do mesmo jeito a coisa acaba que empobrece. E aí, essa seria o último slide para a gente sintetizar, eu gosto muito dessa imagem premiada na primeira Bienal de São Paulo, que é a unidade tripartida, ela é um desdobramento daquela faixa de mebios, aquele objeto topológico que não tem dentro nem fora. E por quê? Quando a gente fala da perspectiva vigotskiana, a gente pensa nessa imagem, eu acho que ela sintetiza bem como unidade tripartida essa premissa básica da teoria histórica-cultural que é a mediação, mas essa mediação que é simbólica, porque lida com a linguagem, que é instrumental, porque conta com os instrumentos, mas que é fundamentalmente social. Isso, para nós, pedagogicamente falando, saindo um pouco agora do foco das tecnologias assistivas, continuando, mas também complementando, é fundamental, porque, senão, a gente pode ter a falsa impressão que a inovação tecnológica é sinônimo de inovação pedagógica. E nós temos na área de educação muitas críticas a alguns produtos, que eles são fantásticos do ponto de vista tecnológico, mas que as concepções pedagógicas propriamente ditas das relações entre os sujeitos e os sujeitos e os objetos de conhecimento, muitas vezes, já são, não são tão inovadoras assim. Então, eu acho que essa perspectiva dialética e complementar de que essa mediação é complexa, ela envolve sempre o sujeito, ela envolve o outro e ela envolve os instrumentos. Não é só uma relação do sujeito com o objeto. Quer dizer, quando a gente pensa na tecnologia assistiva ou na tecnologia educativa, ou no uso assistivo dos objetos, ou no uso educativo das tecnologias, a gente precisa sempre pensar nessa unidade tripartida, porque os objetos são meios e não fins em si mesmos. Então, gostaria de deixar essa contribuição para vocês, para que cada um, a partir do seu ponto de vista, possa também pensar em alguns outros pontos e agradecer pela paciência e me ouvir. Muito obrigada. Gostaria de começar agradecendo o convite do professor Cleomar. É sempre um prazer visitar a Goiânia, a UFG, tem pelo menos uns três alunos, três que hoje são professores, pesquisadores aqui que passaram ou no Lavide ou no antecessor do Lavide, que é o Natalnet lá em Natal. Então, tem grandes amigos que trabalham aqui. no caso do nosso laboratório lá, é um laboratório de aplicações de vídeo digital que nós estamos tentando fazer agora. Ele evoluiu, pessoas de outras áreas, de antropologia, de educação, de artes, que trabalham com música, com artes plásticas, com as artes cênicas, artes visuais e comunicação. Acabaram se agregando e participando de projetos. A gente criou um núcleo de pesquisa, um grupo de pesquisa onde esses pesquisadores fazem parte formalmente. E, recentemente, nós criamos na UFPB um programa de pós-graduação em arte, mídia e tecnologia. Às vezes, submetemos para a CAPES. Eu já sei que não vai ser fácil pela fala da pró-reitora de manhã que demorou para entender o que era o Mídia Live do Cleomar. Então, já sei que na CAPES não vai ser fácil esse programa ser compreendido, mas a gente tenta. Alguma hora vai dar certo. Então, a ideia é criar um espaço ali onde a gente possa formar profissionais que estão transitando nessas áreas interdisciplinares. então a gente tem tentado fazer isso. eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que nós fizemos como contribuições do Lave de Acessibilidade para a televisão, web e cinema. O foco, no passado, nós fizemos alguma coisa tentando ajudar deficientes visuais. Aí chegamos a fazer interfaces de compiladores para que alunos deficientes visuais pudessem programar, trabalhando com leitores de web para o pessoal poder acessar o web, mas isso faz um tempão, a gente vai ter que voltar. A gente, nos últimos anos, deu um foco grande em contribuições, principalmente para surdos. Por quê? Porque nós recebemos na UFPV um aluno que era surda, que era não, que é surda para cursar computação e realmente é um problema muito complicado para essa menina ir para uma aula de cálculo, para uma aula de física, para uma aula de programação sem conseguir entender o que os professores, sem conseguir escutar o que os professores estão falando e conseguir cursar, pagar essas disciplinas. E acabou virando um grande projeto, já tem mais de cinco anos, sempre teve pelo menos dez pessoas trabalhando, já saiu tese de doutorado, umas quatro teses de mestrado e um monte de ferramentas, como vocês vão ver, proposta de padrão para o cinema brasileiro, coisa para cinema já. Então, motivação desse trabalho que a gente começou desenvolvendo lá é o seguinte, o foco do trabalho é desenvolver ferramentas para a geração ou automática, ou semiautomática, na realidade automática, a gente está tentando fazer coisa automática, a qualidade, obviamente, não vai ser igual à do intérprete humano, mas nós já mostramos, nessa tese de doutorado, nós mostramos que é muito mais eficiente apresentar informações que estão codificadas em áudio como legendas em libras do que como legendas em texto português por conta do que está escrito aqui. Quer dizer, libras, a linguagem de sinais é a linguagem natural dos surdos. 25% dos surdos conseguem ler melhor do que uma criança de nove anos, ou seja, para 75%, só no Brasil são mais de 3 milhões de surdos. Para 75% dessas pessoas, legenda não faz sentido, closed caption não faz sentido, porque eles não têm velocidade na leitura. Quando ele está terminando de ler aquela frase, já saiu a frase, entrou outra, então eles não conseguem ler na velocidade que a gente apresenta as legendas na televisão e no cinema. Então, para eles, isso não ajuda muito, não, não faz muito sentido. E 97% dos surdos não conseguem concluir o ensino médio, porque, sem a informação que está codificada no áudio, ele vai para uma sala de aula e o professor começa a falar e ele não escuta nada. Então, fica um negócio muito complicado para eles. A alternativa ao closed caption ou às legendas é o uso de uma janela de libras com o intérprete humano, que é a solução ideal, é a preferida pela maioria dos surdos. O problema é que custa em torno de R$ 1.350 uma hora de um tradutor de libras. Então, é um valor alto, nem todo mundo consegue arcar com essa despesa para preparar material acessível. Então, o que foi que nós fizemos no caso de Osana, que é essa estudante lá de uma pessoa que é surda e que a gente está tentando lá fazer com que ela consiga cursar o curso de terminais, formar em bacharelado de computação. Então, ela ia para a aula, na UFPB, a gente, os alunos que têm algum tipo de dificuldade, deficiência física, auditiva, etc., normalmente a gente paga um bolsista que fica lá ajudando. Então, ok, a gente tem uma bolsista que é a Yurika que ajuda a Osana, só que a Yurika é aluna de pedagogia. Então, ela vai para uma aula de cálculo com a Osana, aí fica aquele negócio complicado, ela não entende absolutamente nada de cálculo, ela escuta o que o professor fala, vai gerar os sinais em libras para a Osana, que aí vai entender menos ainda, e o negócio é realmente muito difícil para a menina. O que a gente pensou foi o seguinte, e às vezes a Yurika não pode ir para a aula, então a Osana grava o som e ela escuta e gera ali, aí é que, só Deus sabe o que está saindo como resultado disso. Então, o que a gente pensou foi o seguinte, se a Osana vai para a sala de aula com um smartphone, compramos um PDAzinho lá para ela, ela vai e ela grava o vídeo da aula e aí isso deu origem a um projeto que a gente chamou de um grupo, a gente montou um grupo de trabalho, um negócio que a gente chama de acessibilidade como um serviço. Então, a ideia é a seguinte, se você tem um vídeo como esse que ela foi lá e gravou o vídeo, o vídeo não está acessível para ela porque uma parte da informação, que é a parte de áudio, em uma aula, é o grosso da informação, ela não consegue escutar. Então, ela coloca esse filme, esse vídeo, ela sobe para um serviço e esse serviço devolve para ela um vídeo com uma janela de libras mixada no vídeo. Então, esse é o objetivo, a gente pega um vídeo que não é acessível e devolve um vídeo acessível para uma pessoa que tem deficiência auditiva. Estamos tentando integrar isso com portais de vídeo, por exemplo, nesse ano, a gente está trabalhando na integração com o portal de vídeo da RNP, mas a ideia é que isso possa ser, se integrou com o da RNP, isso é um serviço, então você puxa um vídeo que não é acessível, joga para dentro, quando ele volta, ele volta com a janelinha de libras, então a gente pode usar, adaptar isso para outros portais de vídeo. Como é que a gente faz isso? Basicamente, é o seguinte, a acessibilidade também tem uma coisa importante, que é, tem gente aqui que trabalha na formação, de gente que escreve roteiro, que produz material audiovisual, se você pensar nisso no começo, se você levar em consideração as pessoas que são surdas ou são cegas e colocar no resultado do seu trabalho itens extras ou complementares, então a gente no final vai ter um resultado acessível razoável, se você não fizer isso, aí a gente vai ter uma gambiarra sempre. No caso de libras, eu vou partir do áudio, se eu não tenho um intérprete, se eu não tenho dinheiro para pagar um intérprete, eu vou ter que usar uma ferramenta computacional, um software que vai tentar processar o áudio e entender o que tem, o que está sendo falado naquele áudio, então a partir do áudio eu gero um texto, a partir desse texto em português, eu vou fazer uma tradução para libras, por que libras e não português? Português não faz sentido na cabeça de um surdo, português, cada letrinha é correspondente a um som, som não existe na cabeça deles, então aquelas letrinhas ali não fazem o menor sentido para eles, então eles só têm imagem, só imagem, então a linguagem deles é libras, é como uma segunda língua para a gente, português para eles é como a gente em inglês, assim, quem não tem muita fluência, o cara está falando ali e você escuta aquele barulho e não significa nada para você, então o que a gente pega? A gente traduz primeiro de português para a gramática que eles usam que é diferente, eles invertem a maneira como ele não fala sujeito, verbo, ele fala verbo, sujeito, não sei o que, tem um jeito diferente de falar, quer dizer, falar não, de se expressar através de sinais, de libras, então a primeira tradução é, se eu tenho no áudio, eu tenho que passar do áudio português, já vou perder informação porque esses tradutores, todo mundo sabe aí que isso não é um abraço-tempo, depois que eu estou em português ainda vou traduzir para libras, para a partir da libras gerar os sinais que a gente faz, que a gente mixa no vídeo, como é que a gente faz? Deixa eu botar um videozinho. Isso é a interface do nosso sistema, essa é a Osana, então como os surdos, 75% deles é semi-analfabeto, ou analfabeto funcional, não adianta botar texto, não adianta, tem que ser, a interface é toda baseada no vídeo, ela está explicando aí como é que ele configura o sistema, como é que ele é, escolhe o vídeo, escolhe uma legenda, onde é que vai ficar a janela do vídeo, qual vai ser o tamanho da janela do vídeo de libras, é isso que ela está explicando aí para o usuário, porque a ideia é que esse sistema possa ser usado pelos surdos, para que eles peguem um vídeo e transformem o vídeo em um vídeo acessível para eles, então aí ela está explicando que ele pode escolher, no caso, ele vai pegar uma legenda de um arquivo separado, vai escolher qual é o arquivo, aí depois ela vai explicar, agora acho que, qual a posição da janela, ela ficou parada aí, porque está entrando em um outro modo da interface, ela está explicando para o surdo como é que ele faz para definir a região onde ele quer, se quer que apareça no canto superior, direito, esquerdo, embaixo, em cima, está ok? Então isso aí, só para dar uma ideia para a gente desse sistema, isso funciona na web, foi um trabalho do cão para fazer isso, na web. Cadê o bicho aqui? Mas aí, com base nesse negócio, certo? Os usuários, inclusive os surdos, podem submeter um vídeo e esse vídeo se transforma em um vídeo acessível. Um problema para a gente fazer isso é o seguinte, quando aparece uma palavra, você pegou português, mudou para glosa, que é só fazer a transformação de gramática, quando aparece uma palavra lá que a gente precisa gerar uma imagem correspondente, um sinal em libras, e você precisa de um dicionário que mapeie a palavra em português para o sinal em libras. Casa, mesa, cadeira, fazer. Então, como é que você faz isso? Ou você contrata uma equipe de intérpretes e grava vídeos. Ok, você pode fazer isso, mas quando você vai gerar em tempo real, na linguagem dos surdos, se o cara trocou de roupa, mudou a cor da roupa ou mudou de lugar, isso significa para eles que é uma outra pessoa que está falando agora. Aí, como é que eu vou pegar um cara, botar em uma câmera no mesmo lugar, com a mesma luz, com a mesma roupa, com a mesma cara, e vou gravar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil sinais? Entendeu? É complicado quando você tem que sintetizar a partir de um dicionário. Aí, a gente foi para o dicionário baseado em um avatar. E aí, como é que você constrói isso? Então, a gente, cada sinal desse, tem que ser construído uma animação com um avatar. Aí, o problema é como é que você vai chegar em dez mil, a gente não tinha dinheiro para fazer isso, o que a gente fez foi o seguinte, tentamos fazer uma ferramenta, essa ferramenta está feita, é tipo um wizardzinho, que a ideia é que voluntários, pessoas que... Se a gente arrumar dinheiro para pagar, sai mais rápido, mas se não arrumar, a ideia é que voluntários entrem lá, é um sistema web também. Aí, um sinal em Libras, ele tem cinco dimensões, aí você vai definindo cada uma das dimensões, configuração da mão, movimento, orientação da mão, expressão facial, não sei o quê, vai um wizardzinho, a gente vai dar as cinco dimensões, aí a gente, com base nessas cinco dimensões, os meninos programaram lá uns scripts que rodam no Blender, e aí o Blender sintetiza a animação com base no avatar que a gente fez, aí tinha uma versão mais magra, assim, mas não sei o quê, aí a gente fez uma segunda versão desse avatar, agora mais parecido com o Osano, o nome do avatar agora é Osano. Então, bom, o resultado desse negócio é uma coisa assim, vou mostrar logo aqui, o resultado desse negócio é isso aí, um vídeo, no caso, um dramazinho que o pessoal produziu lá na TV, o FPB, e aí as pessoas vão falando, e o avatarzinho, esse aí já é a versão Osano, do avatar mais moreno, com o peito maior, mais parecido com ela. A outra era mais magrinha, mais loura. Então, aí ela vai gerando os sinais. Fizemos uma avaliação, mostrando assim, um vídeo com closed caption e o mesmo vídeo com libras para grupos diferentes de surdos, e fizemos algumas perguntas sobre, tentando avaliar a compreensão, e a diferença é de 80% no acerto das perguntas. Então, é absolutamente assim, não tem o que discutir. Se você quer que eles entendam, o áudio que está indo no vídeo tem que trabalhar, tem que se esforçar para fazer alguma coisa com libras. Bom, aí, isso é parte do problema, porque, onde é que está? Aqui a gente fez também uma ferramenta, porque esse tradutor não é uma blastemp, vai, assim, tem que investir bem. Então, a gente usa aquela ideia do Google, que ele gera uma tradução, aí você pode vir lá e corrigir a tradução para ele ficar mais sabido. estudamos em vários conteúdos, fizemos esses testes que eu falei que deu 80% de diferença de compreensão, e aí vem o problema que é o seguinte, o Lavide tem uma contribuição na parte de tecnologia de suporte para a interatividade no sistema brasileiro de TV digital, no Jingle, que, na verdade, não é mais brasileiro, vários países na América Latina e agora alguns países na África vão adotar, se correr tudo bem, essa tecnologia. Mas e aí, como é que está a acessibilidade no sistema brasileiro de TV digital? Do ponto de vista de cegos, do ponto de vista de padronização, a gente definiu bem a questão de suporte para a autodescrição. Para Libras, é um problema porque na TV analógica o que a gente faz é colocar a janelinha com o intérprete por cima do vídeo. Então, o cara gasta 20 milhões de reais para produzir o vídeo e você come ali um quarto do vídeo, um oitavo do vídeo com a janela de Libras o cara que fez a fotografia, o auto-óbvio que não vai gostar disso. E também, em uma população de 200 milhões de pessoas, nós temos aí 3, 4, 5 milhões de SUS. Então, todo mundo vê o vídeo com a janela de Libras, não entende absolutamente nada do que está acontecendo ali e não vê o vídeo que está por trás. Com a televisão digital, essa janela, aquele sisteminha que a gente viu ali onde você escolhe onde fica a janela, define tamanho. Aquilo ali, você pode programar uma interface para aquilo na TV, de maneira que só o surdo que vai precisar realmente da janela, ele ativa esse suporte para Libras e ele define como é que ele quer ver. Porque a janela com o intérprete, com essa coisa de não perturbar o vídeo, a gente acaba fazendo ela pequenininha demais e eles precisam de enxergar os dedos para saber que sinal está sendo exibido e, às vezes, não dá para ver. Então, fica aquele negócio, você nem faz uma coisa direito nem outra. Então, a ideia de a gente trabalhar com um avatar e trabalhar com uma aplicação interativa é abrir. Na realidade, os surdos mais velhos reclamaram muito desse boneco, desse avatar. Eles não gostam, eles gostam do intérprete humano. Então, a nossa proposta, a gente fez uma proposta de padrão para o sistema brasileiro de TV. Por exemplo, se a TV tiver recursos, por exemplo, para TV Câmara, Senado, eles normalmente em algumas coisas colocam lá o intérprete. Nas TVs privadas, a gente nunca vê. Mas, por exemplo, se o cara tiver recurso e gerar um vídeo com o intérprete humano, o que vai para a janela é o intérprete humano. Se não tiver, aí o surdo tem a opção de a gente gerar para ele em tempo real o sinal de libras. E aí a gente fez um acordo com o rádio de fusão e fabricantes de receptores para dividir o trabalho nos dois. Então, a ideia é que a parte de geração não do vídeo em libras, mas de glosa, que seria essa representação portuguesa na gramática que eles usam para libras, das palavras que têm que ser mostradas, dos sinais que têm que ser sintetizados, isso seria um custo absorvido pela estação. A gente padronizou uma maneira de transmitir a glosa multiplexada com o sinal de áudio e vídeo que vai da estação de TV para os receptores e a ideia é que o dicionário venha num pendrive, seja um dicionário que você espeta na sua TV, porque essa solução tem um benefício interessante que ela acomoda regionalismo, porque os sinais não são iguais em todas as regiões do Brasil. A maneira de sinalizar uma palavra na Paraíba é diferente de, eventualmente, alguma palavra aqui em Goiás. E tem também as coisas que só fazem sentido aqui. Aqui fecha mais ou menos a nossa contribuição em TV. Começamos a trabalhar em 2010, em 2011, com o cinema digital, que também vai... O cinema, daqui a dois anos, acho que é a Fuji, a última que fabrica a película, vai parar de fabricar. Quem não digitalizou o seu cinema, fecha. Então, o cenário é esse. Daqui a dois, três anos, quem não tiver digital, vai fechar. E aí começamos a estudar como é que funciona o sistema digital, que tipo de tecnologias estão por trás e conseguimos com um resultado muito legal do LaVide. A grupo que trabalhou nesse negócio deu realmente um gás, porque é uma corrida contra o tempo. Se a gente quiser ter alguma coisa de controle sobre essa tecnologia, de entender como é que isso funciona, tem que fazer muito rápido. E aí conseguimos. Já no Cinegrid, em 2011, o Cinegrid é um evento que ocorre em San Diego. Então, esse filme aí é um filme 4K, ele estava sendo exibido em 4K porque só tinha um projetor nessa sala e foi a que a gente teve acesso. Mas a gente consegue, conseguimos desenvolver um player, a gente botou o nome de fogo, porque lá na Paraíba quando uma coisa é boa a gente dizia que esse negócio aí é fogo, esse cabra é fogo. Então, a gente acredita que esse negócio é bom, então a gente chamou de fogo. Então, conseguimos desenvolver um sistema que esse filme estava vindo de João Pessoa, lá do LaVide. A gente estava com um link de 10 gigas já em dezembro de 2011, a gente ativou um link de 10 gigas no LaVide, em João Pessoa e estava sendo transmitido o vídeo estava armazenado de uma pessoa transmitido e tocado em San Diego, na Califórnia, nesse evento lá no Cinegrid com esse sistema que a gente desenvolveu. Então, começamos a entender como é que funciona esse negócio de cinema. Isso aqui foi uma exibição que a gente fez com o Full Player na semana ABC na Cinemateca, em 2012. E, ano passado, a primeira foi em 2011, está certo aqui, está? Está. Ano passado, nós fomos novamente para o Cinegrid e fizemos duas coisas. Uma foi o filme, a maneira como a gente trata esses filmes gigantes, esses filmes em ultra-alta definição, 4K, 4K 3D, ocupam muito espaço, a gente não tinha nenhuma máquina para guardar isso, só a gente modela ele, do ponto de vista computacional, como um conjunto de subvídeos, como se fosse um vídeo grande e um paralepipo grandão que a gente quebra em tijolinhos e a gente bota um tijolo desse em cada máquina e vai espalhando. Então, para mostrar que a gente estava fazendo isso, a gente tocou esse filme aqui, vindo de quatro cidades, João Pessoa, Florianópolis, Vitória e Brasília. Então, o filme não estava mais só em João Pessoa, estava em quatro cidades diferentes. Quando a gente deu o play lá na Califórnia, ele veio das quatro cidades, a gente montou o vídeo lá na boca do projetor, tocou. E esses pontinhos aí acesos, na realidade, eram dispositivos da família Apple e Android, com uma aplicação que está na Apple Store e na Android Market, que o Fogo Player, quando ele está tocando o filme, ele gera, a gente desenvolveu um componente que agrega ali no Fogo Player, que a gente chamou de Cine Libras, que pega as legendas ou, opcionalmente, o áudio. No cinema, normalmente, tem legenda, então, a gente não precisa processar o áudio. E tem um processador de glosa e vai, se tiver glosa já no filme preparado, que seria o melhor dos mundos, aí a gente monta os sinais e transmite para o rei do Wi-Fi. Então, a aplicação conecta no Wi-Fi que está lá associado ao Fogo Player e aí fica recebendo os sinais e exibindo, sincronizado, com o vídeo que está tocando na tela, numa segunda tela, que é uma proposta interessante também até para a televisão, porque, se o surdo está assistindo a TV com outras pessoas na casa dele, a imagem da Libras não precisa aparecer na tela da TV, ela pode aparecer numa segunda tela. A gente não fez ainda um estudo de usabilidade, disso de conforto, porque, na verdade, o cara tem que ficar olhando duas coisas, mas tem duas coisas interessantes em relação ao surdo. Eles têm um processador de imagem, de vídeo na cabeça deles, é muito melhor do que o nosso, muito melhor, mais do que duas vezes melhor. Então, eles conseguem processar dois focos. a gente também consegue, eu aprendi ontem que a gente consegue processar dois focos, os brasileiros, porque a gente não gosta de filme dublado, a gente gosta de filme legendado, então a gente processa duas coisas em paralelo, a gente vê o filme e lê a legenda. Agora, os surdos, eles processam duas imagens, isso é uma coisa de brasileiro, não é todo mundo que, a gente, como desde pequenininho, vai se acostumando com isso, mas os surdos, eles processam naturalmente mais de uma linguagem, eles conseguem ter dois focos, de atenção, numa imagem. Então, ele está sempre vendo alguma coisa e olhando para o intérprete de Libras. Isso é natural para eles. Então, eles processam muito bem isso. E, inclusive, eles têm uma coisa diferente da gente, que é, quando a gente vê uma imagem, a gente tem a expectativa de que, quando o cara abre a boca, a gente escuta o som, o cara fecha a boca, a gente não escuta o som. É lip sync, que a gente chama, que é, assim, a gente tem uma tolerância muito baixa. Aquelas primeiras novelas mexicanas que vinham com... Já ficou uma marca registrada na novela, o problema do lip sync. Mas já virou o estilo do negócio. Mas incomoda para quem escuta. Eles conseguem, justamente, porque dá muito trabalho para o tradutor, entender. imagina a Iurica lá na aula de cálculo, traduzindo que o professor de cálculo está falando para a Osana. Então, ela já está acostumada a uma diferença de cinco segundos. Até cinco segundos ela consegue saber que o cara está falando daquela coisa e está vendo aqui, já está entrando de um lado da cabeça um negócio, cinco segundos, e o outro, cinco segundos atrasado, ela fazendo o sincronismo na cabeça. A cabeça deles é realmente diferente da nossa. Eles têm uma capacidade excepcional para fazer isso. Então, vou passar aqui bem rapidinho as fotografias para chegar no fim. Mais recentemente conseguimos fazer transmissão ao vivo 4K, só para passar as coisas que a gente conseguiu fazer em um lá vídeo recentemente. Fizemos a transmissão de uma cirurgia 4K com vídeo sem compressão. Esse aqui estava dando 3.7 gigabits por segundo. O cara estava operando um cirurgião cardíaco no Hospital Universitário da UFRN e a gente estava vendo a cirurgia, assistindo a cirurgia em tempo real, uma cirurgia de coração logo para começar com o pé direito ali, o coração quase que não pega no final, o Laurito estava lá, foram 5 choques para o coração pegar e a gente... E agora? Desliga esse negócio, tira do ar. Mas funcionou, o coração do cabra voltou a bater, foi uma cirurgia de ponta safena. Mas foi legal para a gente mostrar uma mídia e um uso de vídeo onde você não pode economizar a bíblia. Porque, por exemplo, se o cara estivesse operando um tumor, se eu passo esse vídeo num método de compressão, que elimina, meio assim, transforma blocos que têm valores diferentes no mesmo valor para economizar bits, eu posso tirar o tumor da imagem. Então, medicina é sintomático nessa coisa de ter a melhor imagem que eu puder dar. Aí a gente está vendo aqui uma aplicação que destrói rede, porque 3.7 gigabits, uma imagem 4K, o médico ficava o tempo todo falando porra, mas isso não dá para fazer 3D, porque a gente tem a profundidade, dá para fazer 3D. Aí vão ser 7.4 gigabits por segundo. Então, o link de 10 giga vai para o saco com uma cirurgia 4K 3D. Então, a gente está falando, vamos passar para 100 giga no backbone brasileiro, conexão com os Estados Unidos e com a Europa para 100 giga. 100 giga são 10 vídeos 4K 3D sem compressão. Uma coisa, um desdobramento interessante dessa cirurgia aqui, despertou o interesse do Ministério da Saúde, do MEC, tudo indica, se correr tudo bem, que 300 hospitais brasileiros no ano que vem vão estar ligados a pelo menos 1 giga e 30 deles, pelo menos 30, a 10 giga. E a gente vai tentar colocar lá a infraestrutura para eles fazerem captação e exibição 4K. Essa aqui é a figura do fogo, mas eu não vou, eu vou pular aqui para a gente... Outras coisas que a gente está fazendo, um sonho é... O resultado desse negócio todo aqui, dessa ralação toda para fazer o fogo player e fazer isso funcionar, é que a gente meio que quebrou as caixas pretas ali do hardware, do software, que está por trás do cinema digital. E aí desmistificamos a história. O nosso alvo sempre foi, desde o começo, chegar em um conjunto de equipamentos abaixo de 20 mil reais para salas pequenas. Salas 2K, esse ano, esse ano já dá para montar uma sala 2K com menos de 20 mil, áudio e vídeo, servidor, projetor e som 5.1. Então, esse ano, uma sala 4K ainda, sei lá, dá uns 50, 60 mil, mas ano que vem eu acho que ela vai baixar para 20 mil reais. Então, no Brasil, a gente tem mais de 4.800 cidades que não têm cinema. Então, um sonho nosso aí, a gente está dando gás para tentar desenvolver a tecnologia, ter o kit ali de equipamentos para a gente colocar na mesa o seguinte, com 20, 30 mil reais, 40 mil, sei lá quanto vai ser o preço final desse negócio, você consegue botar uma sala em cada cidade do Brasil. Isso era o que eu gostaria de ver acontecer. Então, estamos dando um gás nesse sentido aí. Só que, aí tem o ICD, um sistema que a gente fez, tem um monte de televisão usando, que é para troca de conteúdo e a gente queria adaptar para montar, ter um acervo de filmes disponíveis para essas salas de cinema que a gente não quer cinema comum. Porque a gente também já vem fazendo outros experimentos que é de espetáculos que ocorrem em lugares diferentes, são filmados, tem vários elementos sendo captados, distribuídos em tempo real. E a ideia é o seguinte, que é uma tendência também que está acontecendo, é de você equipar teatros com infraestrutura para fazer captação ao vivo e infraestrutura para transmitir isso. Então, se é para montar um circuito brasileiro, a minha ideia, estou trabalhando com esse negócio de um circuito público, eu já queria que eles fossem teatros conectados. O que é que esse negócio está andando aqui? E não cinemas convencionais. Aqui é uma outra coisa que a gente fez com o pessoal de teatro, é uma peça que rodou metade em João Pessoa, metade na Oi Futuro lá no Rio de Janeiro. A infraestrutura que está por trás, um monte de fluxo de áudio e vídeo para cima e para baixo que a gente precisa controlar. Aí, ao longo dos últimos anos, a gente desenvolveu uma ferramentazinha tentando ajudar quem está operando esse negócio a fazer isso, mas o que eu aprendi, o grupo lá aprendeu ao longo do tempo, é que, para fazer esse direito, a gente tem que ter o conceito... Não sei nem se o nome certo é teatro conectado. Um dia desse apareceu um nome melhor, eu esqueci de anotar e já me esqueci qual foi em uma discussão dessa. Mas, para rodar uma coisa dessa, você tem que ter uma infraestrutura que dê suporte para a criação. Quem vai criar um espetáculo distribuído tem que entender o que é a rede, qual o impacto da rede na música, na dança, no espetáculo de teatro que vai acontecer ali. Você tem que ter... A gente queria se arrumar dinheiro para fazer, a gente vai tentar fazer uma coisa assim, ferramentas que apoiem a criação de uma coisa que vai rodar distribuída. E aí você tem que cuidar de rede, tem que cuidar de rede, tem que cuidar do teatro. Quando eu chamo essa camada de teatro aí, ah, eu sei o que era, o que mudou não era o teatro conectado, não, essa camada de teatro que era... Ah, mudou o nome, não lembrei. Foi lá em... em Cachoeira, lá que estava Jarbas, lá comendo uma maniçoba, a gente pensou no nome, em vez de teatro, espaço conectado, que aí fica mais geral. E aí você tem que cuidar da rede, aí você tem que ter gente que entende de áudio, de vídeo, metido nesse negócio para isso funcionar, e tem que ter as pessoas que vão criar o espetáculo, participar, os atores, os músicos, etc. Aí você tem a fase de criação, é um tipo de ferramenta. Você tem o ensaio, é outro tipo de ferramenta. Aí você tem a execução, que o Artron, ele ajuda um pouco na execução aqui, mas é muito baixo nível ainda. Então, no geral, as coisas que a gente tem feito, tanto em acessibilidade como no apanhado mais geral lá no Navix, essa figura resume aí o nosso sonho para a frente. E se a gente fizer esses teatros conectados, a ideia é que não sejam só espetáculos artísticos, culturais, mas que a gente, essa coisa da telemedicina, é para mostrar que a gente pode ter um uso durante a semana, por exemplo, para a educação continuada dos cirurgiões que estão no interior, em cidades menores. vão para o cinema assistir ao vivo a cirurgia ou cirurgias gravadas, ou então você tira os meninos da escola e bota eles dentro de um cinema desse para ver material que de alguma maneira está correlacionado ali com a aula, sei lá. Então, era isso. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Obrigado.